Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Tomás Rota e hoje é dia 25 de agosto de 2023, eu acabei de fazer um seminário online, um webinar, para a Universidade Federal da Bahia, o FBA, em Salvador, e o evento foi gravado, foi online, mas foi gravado, e o nosso plano era colocar a gravação do evento no YouTube, para que pessoas que não participaram do evento possam, pudessem assistir no YouTube depois. Só que por questões técnicas, o áudio não ficou bom, a qualidade da imagem também não ficou boa, então eu achei melhor não colocar a gravação original do evento no YouTube, então eu vou gravar agora, usando os mesmos slides, as mesmas ideias, vou gravar um vídeo mais rápido, mais resumido das principais ideias, com a qualidade de imagem superior, qualidade de áudio superior também, e aí eu vou colocar essa gravação que eu fiz agora sozinho na minha sala, no YouTube, tá bom? Durante a minha gravação eu vou usar os slides e vou desligar a câmera, tá bom? Então, aí eu consigo focar nos slides com mais atenção, tá bom? Então eu vou desligar a câmera agora, vou focar nos slides e vou fazer um resumo da apresentação. De qualquer forma, os slides que eu estou utilizando, eles já estão disponíveis no meu site, o endereço vai aparecer na tela, e no meu site você consegue fazer um download dos slides que eu estou usando. O paper ainda não foi publicado, ele ainda está em processo de revisão pelos pareceristas, então eu não posso compartilhar o paper que eu vou apresentar, tá? Então, todos os dados, toda análise que eu vou apresentar agora, eles vêm de um paper, só que esse paper ainda está em processo de revisão e eu não posso compartilhá-lo na internet ainda, tá bom? Mas os slides eu posso compartilhar e esse vídeo vai ficar registrado no YouTube, tá bom? Obrigado pela sua participação, espero que você goste do conteúdo, obrigado. O título do paper que eu vou apresentar é uma tradução do inglês, o paper está escrito em inglês originalmente, em português o título fica, Marx estava certo? É uma pergunta, em inglês a pergunta é, was Marx right? E o subtítulo desse paper é Desenvolvimento e Exploração em 43 Países de 2000 a 2014. Eu sou professor, o meu nome está na tela, Thomas Rota, eu sou professor de economia do Goldsmiths College, que é um dos colleges da Universidade de Londres, e na tela você consegue ver também o endereço do meu site pessoal, onde você pode encontrar uma cópia desses slides. Então, a primeira parte da apresentação é explicar rapidamente, em uma linha, qual é o objetivo disso tudo. Eu consigo, em uma linha, explicar para vocês qual é o objetivo desse estudo. E o objetivo é muito simples, é testar no nível global as hipóteses de Marx sobre o desenvolvimento econômico. Marx, ele desenvolveu mais ou menos, faz 150 anos, as teorias e as hipóteses dele sobre o desenvolvimento capitalista, só que na época dele ele não tinha os dados que a gente tem hoje, muito menos na escala que a gente tem hoje. Então, com a disponibilidade de dados que a gente tem hoje, é possível testar várias hipóteses e predições que o Marx fez nos Grundris, nos volumes do Capital e em outros escritos também, enquanto ele estava rascunhando o livro principal dele, que foi o Capital, né? Então, ele está mais ou menos, a maioria do que ele escreveu, assim, foi nos anos 50, 60, 70, do século XIX. E o que acontece é que hoje o sistema capitalista, ele é realmente global, globalizado, e o que o Marx basicamente inferiu, né, da vida dele na Inglaterra e na Europa, a gente agora consegue testar para saber se o Marx estava correto ou não, utilizando dados globais. E agora, como que a gente faz isso, né? O que é, basicamente, a nossa fonte de dados é a World Input Output Database. Então, o que a gente faz no estudo é calcular as categorias marxistas, ou se eu chamo de variáveis marxistas, a partir dessa base de dados, que basicamente contém matrizes em sumo-produto e dados de estoque de capital, remuneração do trabalho e volume de emprego para 56 setores, dentro de cada um de 43 países de 2000 a 2014. E o que a gente faz nesse estudo é pegar essa base de dados, transformar ela em categorias marxistas, e aí a gente transforma a nossa base de dados, né, em formato de painel para os mesmos 43 países, e como ela fica em formato de painel, a gente consegue fazer trabalho estatístico e econométrico, né? E uma das coisas principais que a gente faz nesse estudo é estimar a parcela das atividades produtivas e a parcela das atividades improdutivas para cada país. E a gente só consegue fazer isso porque a natureza dos dados é setorial. Então, como os dados são setoriais, são 56 setores para 43 países, a gente consegue calcular, estimar, né, variáveis marxistas justamente porque a gente precisa de dados setoriais e essa é a melhor base de dados atualmente para calcular essas variáveis que pertencem ao marxismo e também pertencem à economia clássica, né? E o Marx, ele vem na tradição da economia clássica, do Ricardo, do Smith e dos fisiocratas também. E a gente faz um negócio que eu acho bastante interessante que eu aprendi a fazer isso fazendo esse estudo, né, comparando as variáveis marxistas em três níveis. E o primeiro nível é o nível agregado global. Então, a gente pega as variáveis dentro de cada país, só que os países têm as suas moedas locais, né? Então, a gente converte todas as moedas locais para dólar e aí a gente soma e calcula os agregados globais em dólar usando o dólar de mercado, tá? Eu não uso o PPP para fazer esse tipo de trabalho. Eu uso o dólar de mercado. Então, eu consigo calcular os agregados globais, as variáveis marxistas para a economia global. Aí eu consigo também estimar a diferença entre os países e também como essas variáveis se comportam dentro dos países, né? Em inglês, a gente chama de between the facts and within the facts. Então, eu consigo ver o comportamento dessas variáveis em três níveis. O primeiro nível é o agregado global, todos os países juntos, como se o mundo inteiro fosse uma economia só, como é o caso, né? E depois eu consigo comparar as variáveis marxistas entre os países e dentro dos países. E o que a gente vai fazer, a gente vai fazer esse exercício quatro vezes, porque tudo que a gente faz depende de uma classificação do que é produtivo e do que é improdutivo. Mas na literatura marxista ainda não existe uma, digamos, um consenso sobre o que é produtivo e improdutivo. Para algumas atividades, por exemplo, manufatura, é evidente que é classificado como produtivo. Mas existem alguns casos limítrofes, né? E para esses casos limítrofes é realmente difícil saber se é produtivo ou improdutivo. Então, para ter certeza que os resultados do que a gente encontra não são sensíveis a uma classificação particular do que é produtivo ou improdutivo, o que a gente decidiu fazer no paper é criar quatro classificações diferentes do que é produtivo ou improdutivo e checar se os resultados mudam com essas classificações. O que a gente descobriu é que não. Os resultados que a gente encontra para as tendências nas variáveis marxistas não dependem de nenhuma classificação particular do que é produtivo ou improdutivo. O que muda de uma classificação para outra é o nível das variáveis, mas não a tendência das variáveis. E como a tendência não muda, os resultados não mudam porque a gente está olhando para a tendência. E tudo o que a gente fez está automatizado. A gente produziu um software escrito na linguagem R que automatiza absolutamente tudo. Todas as etapas do processo estão automatizadas. Todas as figuras, tabelas, tudo que eu vou apresentar está automatizado. O paper está automatizado. Então, quando o paper, tomara que o paper seja aceito para publicação, se ele for aceito, a gente então vai disponibilizar esse software de graça online na internet para o pessoal que se interessa pelo tema. Ele vai aparecer na minha página do GitHub e aí o pessoal pode fazer o download, copiar e fazer trabalho empírico com ele. Agora, eu uso nós, eu digo nós, eu uso o pronome nós porque somos dois autores, eu, Tomás Roda, e o meu co-autor, o Rechab Kumar, que ele é professor de economia na Universidade de Massachusetts, em Boston. E a gente desenvolveu a ideia juntos para esse paper. Eu vou começar explicando um pouco as hipóteses do Marx sobre o desenvolvimento econômico capitalista. O Marx tinha muitas hipóteses e muitas predições sobre o capitalismo. Eu vou focar em algumas questões particulares de teoria do valor e de questões mais econômicas. Então, é claro, quando eu digo as hipóteses de Marx, não são todas as hipóteses, ele tinha muitas. Eu vou focar em questões mais de economia e de teoria do valor. Eu vou começar com os axiomas do Marx. O Marx desenvolveu uma teoria, teoria sempre subjetiva, e toda teoria, por ser subjetiva, tem axiomas. São partes, são os alicerces da teoria. E a teoria do Marx também tinha seus alicerces teóricos, teoria subjetiva. Subjetiva no sentido que a teoria é um construto da mente humana, e por ser um construto da mente humana, ela é subjetiva. Eu utilizo a palavra subjetiva nesse sentido. Nós humanos realmente não temos como provar que a teoria tenha uma correspondência no mundo real, porque a gente consegue saber o que funciona, o que não funciona, com evidência empírica e tal, mas definitivamente a gente não sabe se a teoria e a linguagem que a gente usa de fato correspondem ao mundo objetivo real. A gente tem algumas pistas. O trabalho científico é basicamente isso, desenvolver métodos e evidências empíricas que possam destruir teorias ou sugerir que algumas coisas estão corretas e outras incorretas. Mas teoria é um construto da mente humana, então é subjetivo nesse sentido, e a teoria tem axiomas, e a teoria do Marx tinha alguns axiomas. Eu vou apresentar os quatro axiomas básicos que me interessam para essa apresentação no Marx, e disso ele tira alguns corolários e depois algumas hipóteses. Então, a primeira hipótese do Marx é algo que não vem dele, é algo que já vem dos fisocratas, da fisocracia francesa, Turgot, Quenet e outros. Isso aparece no Adam Smith, aparece no Ricardo, e o Marx vai... O Smith melhorou os fisocratas, o Ricardo melhorou o Smith, e o Marx melhorou o Ricardo, nessa questão do que é produtivo e improdutivo. Então, o primeiro axioma do Marx é algo que ele melhorou, ele desenvolveu, mas já existia na economia política clássica, que é a ideia de que as atividades econômicas, no modo de produção capitalista, podem ser classificadas em dois tipos. E o primeiro tipo é atividades produtivas, que são atividades que produzem bens ou serviços para o lucro e criam valor, e atividades improdutivas, que é o conjunto complementar, que são atividades que não produzem bens ou serviços para o lucro ou não criam valor. Aquele P, A e o A que aparecem ali na tela são as versões em inglês desses termos, então atividade produtiva em inglês é Productive Activity e atividade improdutiva é Unproductive Activity. Então aquele P, A e o A são as versões em inglês porque elas aparecem no artigo em inglês, e elas vão aparecer algumas vezes nos slides como P, A e o A. Então, só lembra disso, P, A é produtivo e o A é improdutivo. O próximo axioma do Marx era um dos fundamentos da teoria do valor-trabalho, de que somente o trabalho humano produtivo cria valor no modo de produção capitalista, esse é um dos alicerces, é um axioma teórico da teoria do valor-trabalho, só o trabalho humano produtivo cria valor no modo de produção capitalista, porque valor é uma categoria específica do modo de produção capitalista. O terceiro axioma do Marx, e esse é um axioma que eu considero bastante controverso, e o axioma dele era que o tempo de trabalho direta e indiretamente necessário para reproduzir, não produzir, reproduzir uma mercadoria determina o seu valor. Essa é uma questão espinhosa, porque as pessoas estudam Marx e ele foca muito na produção, ele fala de produção, então as pessoas acham que, isso ocorre dentro do marxismo também, que a determinação do valor ocorre na produção, sem dúvida, na esfera da produção, mas o Marx é muito claro em relação a isso, o axioma dele não é sobre o tempo de trabalho, de produção, o axioma do Marx, eu já publiquei sobre isso, outras pessoas como Rodrigo Teixeira, a Leda Paulani já produziram artigos sobre isso em português, o axioma do Marx não é o tempo de produção, é o tempo de reprodução, e isso é importante porque para coisas tangíveis, como uma mesa, um carro, o tempo de produção e o tempo de reprodução daquela mercadoria são mais ou menos o mesmo. Então, se você quer produzir uma mesa, você produz, se você quer reproduzir a mesa, você tem que produzir outra. Então, produzir uma mesa ou reproduzir a mesa, é basicamente o mesmo, você produz, para reproduzir, é produzir de novo. Só que isso é válido para coisas tangíveis, só que quando a gente vai para mercadorias intangíveis, quando a gente comodifica, mercantiliza, mercantiliza coisas não tangíveis, como é o caso do conhecimento da informação, aí tem um abismo muito, muito grande entre tempo de produção e tempo de reprodução. e como a economia intangível tem crescido muito nas últimas décadas, esse axioma do Marx, ele dá uma implicação, ele tem uma implicação interessante, porque quando a gente olha para a produção de manufaturas, de coisas tangíveis, produção e reprodução não tem muita diferença, a não ser que você tenha um ganho de escala gigantesco, aí você pode ter uma diferença grande entre produção e reprodução. Só que no caso dos intangíveis, como o conhecimento da informação, esse abismo sempre existe. Vamos pegar um caso de um filme, você pode ficar dois anos produzindo um filme, o produtor, os diretores executivos, os atores, tudo isso custa muito caro. Você tem ideia, hoje um blockbuster que sai de Hollywood pode custar de 200 a 300 milhões de dólares, um filme. Só que depois de produzir esse filme, que demora dois anos, custa 200, 300 milhões de dólares, no final o que eles têm é um arquivo, é um arquivo digital. Então o tempo de produção daquele filme foi de dois anos, só que eu no meu computador aqui, em alguns segundos eu faço bilhões de cópias daquele filme. Então o tempo de reprodução daquela mercadoria, uma vez que ela já existe, é insignificante comparado com o tempo de produção daquela mercadoria. E se o axioma do Marx está certo, que é o tempo de reprodução que determina o valor da mercadoria, então essas mercadorias que são no fundo conhecimento, informação, e muitas delas são digitalizadas, o valor dela ou tende a zero ou já é zero. E se não é zero, ela tende a zero rapidamente. Como é o caso do filme, como é o caso de música, produções científicas, fórmulas químicas da indústria farmacêutica, software, e notícia também. Custa muito caro produzir essas coisas, mas depois que elas já foram, digamos, descobertas ou produzidas, aí o tempo de reprodução, ele rapidamente tende a zero. Então, por exemplo, eu falei do filme, mas isso aplica ao software também, isso aplica também à indústria farmacêutica. Você pode ter uma empresa como a Pfizer ou a Merck, e eles ficam décadas procurando cura para a doença, para produzir medicamento, e no fundo, tudo aquilo se resume a uma fórmula química. Você tem que ter a fórmula química. Então, essa parte do conhecimento, do medicamento, ela tardou muito tempo em se produzir. Então, o tempo de produção é altíssimo, 20 anos de trabalho, e trabalho que é altamente qualificado. Só que depois, o que eles têm? Uma fórmula, uma fórmula química. Essa parte do conhecimento, eu não estou falando do pozinho lá da pílula, eu estou falando da fórmula, que é a parte difícil mesmo, é chegar na fórmula. Uma vez que você descobriu a fórmula, você não precisa mais de 20 anos para reproduzir aquela fórmula. Ela já existe. O que ela é? Ela vai aparecer no arquivo de PDF. Ctrl C, Ctrl V. Você faz um trilhão de cópias em alguns segundos, daquele PDF e distribui para o mundo inteiro. Mas o ponto é o seguinte, você pode fazer cópias infinitas, infinitas, um número infinito de cópias dessas mercadorias intangíveis. E o valor delas tende rapidamente a zero ou já é zero. Então, como o axioma do Marx é sobre o tempo de reprodução e não sobre o tempo de produção, vocês vão perceber que uma das coisas que eu faço é classificar a geração de conhecimento como improdutivo de valor. O próximo e quarto axioma do Marx, que também vou utilizar bastante na apresentação, é que a concorrência entre as empresas induz, essas empresas que estão no mercado competindo umas com as outras, a adotarem novas tecnologias. Só que o Marx tem um axioma sobre qual tipo de tecnologia que as empresas vão adotar. Eu não acho esse axioma problemático. Eu acho que de tudo que está escrito aí, o axioma mais problemático é o terceiro, que foi o que eu gastei mais tempo aqui explicando. Tem questões de ter outro valor, se é só o trabalho humano produtivo que cria valor e a questão das atividades produtivas e improdutivas. Mas, desses axiomas, o mais fraco é o quarto e último, que o Marx assume que essa tecnologia que as empresas vão adotar na competição são tecnologias intensivas em capital e que economizam trabalho. Então, as empresas vão tentar cada vez mais economizar trabalho e vão tentar usar mais máquina e automatizar mais processos. Então, é isso. Eu acho que esse quarto axioma não tem nenhuma grande controvérsia. E desses axiomas, eu gostaria de só te explicar rapidamente uma questão sobre o primeiro axioma que é das atividades produtivas e improdutivas. porque essa questão é... A palavra improdutiva é muito carregada de significado fora da teoria. Mas, eu estou usando produtiva e improdutiva numa questão digamos assim, numa questão estritamente teórica. Uma definição estritamente na teoria. Não tem nada a ver com o que é mais necessário, menos necessário. Não existe hierarquia. Então, eu vou explicar rapidamente nesse slide essa questão de produtivo e improdutivo. E a primeira coisa que eu preciso dizer é que capitalismo não é a mesma coisa que modo de produção capitalista. Capitalismo não é modo de produção. Capitalismo é uma formação econômica social na qual o modo de produção capitalista domina os outros modos de produção que coexistem com o modo de produção capitalista. Então, eu vou colocar três retângulos e cada retângulo vai ser um modo de produção. Então, temos um modo de produção capitalista dentro dessa formação econômico-social e o modo de produção capitalista é basicamente caracterizado pela produção para o lucro, propriedade privada dos meios de produção e trabalho assalariado. Mas a gente tem outros modos de produção que coexistem com o modo de produção capitalista como, por exemplo, o modo de produção escravagista onde o trabalhador é propriedade dos donos dos meios de produção. O próprio trabalhador se torna propriedade dos donos de produção dos meios de produção. E temos, por exemplo, o modo de produção doméstico também que é a produção dentro do lar e para o lar que não visa o lucro. Então, o que é o capitalismo? O capitalismo é uma formação econômico-social onde coexistem diferentes modos de produção só que a questão é qual vai ser o modo de produção que vai dominar os outros? Se o modo de produção capitalista dominar os outros modos de produção aí a gente tem o capitalismo que é uma formação econômico-social na qual o modo de produção capitalista domina os outros modos de produção. E o que eu vou fazer é o seguinte eu vou fazer a mesma coisa que os fisocratas fizeram que o Smith fez, o Ricardo e o Marx que é classificar as atividades entre atividades produtivas e improdutivas só que como eu estou usando o conceito marxista de modo de produção eu vou fazer isso dentro de cada modo de produção então cada modo de produção que está na tela vai ser subdividido entre a área azul que é a parte produtiva e a área é um vermelho aguado que são as atividades improdutivas então como o conceito de produtivo e improdutivo se aplica a um modo de produção então eu consigo fazer essa subdivisão dentro de cada modo de produção quando vocês olham na literatura clássica da economia política clássica atividade produtiva é por definição o que gera excedente e atividade improdutiva não gera excedente então portanto ela só consome o excedente então essa definição básica atividade produtiva ela gera um excedente que é consumido pela atividade produtiva e também pelas atividades improdutivas mas atividade improdutiva ela não gera excedente ela só consome o excedente e essa diferenciação produtiva e improdutiva a gente consegue aplicar a todos os modos de produção vou começar pelo modo de produção capitalista ali você tem atividades que criam valor as atividades produtivas e como exemplo nós temos agricultura e mineração a manufatura construção e manutenção transporte geração de energia serviços produtivos e tal na parte improdutiva a tradição é colocar administração pública saúde pública educação pública segurança pública exército finanças e seguros varejo atacado as taxas do mercado imobiliário não estou falando de construção da construção e manutenção é produtivo quando eu falo de mercado imobiliário é essa coisa transacional de compra e venda imóvel e atividades religiosas também por exemplo uma das coisas que são controversas que a gente usa no paper é a questão da produção do conhecimento pelas razões que eu expliquei no slide anterior nesse paper a gente classifica a produção do conhecimento e a produção da informação como improdutivas de valor no modo de produção capitalista porque como eu expliquei antes o axioma do Marx é que valor a quantidade de valor é determinada pela quantidade de tempo direta e indiretamente necessário para reproduzir a mercadoria só que conhecimento e informação requerem muito tempo para serem produzidas mas quando elas já estão produzidas o tempo de reprodução ele rapidamente cai para zero então o valor cai para zero se o valor já é zero ou tende a cair a zero a gente classifica essas atividades como improdutivas de valor então agora indo ao modo de produção escravagista a gente também tem atividades produtivas que geram excedente e atividades improdutivas que consomem o excedente então por exemplo a produção de bens e serviços com trabalho escravo são atividades produtivas nesse modo de produção escravagista mas você tem outras atividades que não geram excedente por exemplo atividades religiosas dentro desse modo de produção como era o caso do Brasil colonial e no caso do modo de produção doméstico que é a produção dentro do lar e para o lar sem visar o lucro nós temos várias atividades dentro do lar a gente passa muito tempo em casa e em casa a gente cozinha a gente limpa a gente cuida do lar e da família então esse é um modo de produção doméstico você não está produzindo valor ali mas você está produzindo um excedente e existem pessoas que não produzem excedente dentro de casa elas consomem um excedente e o melhor exemplo disso são os bebês e as crianças os bebês não tem capacidade de gerar excedente eles consomem o excedente então a família tem que cuidar do bebê tem que limpar o bebê tem que dar de comer então o bebê está absorvendo o excedente que é produzido pela família e no caso das crianças no passado no passado recente as crianças produziam excedente sim porque as crianças eram mandadas para as fábricas e quando até hoje no Brasil ainda colocam criança para trabalhar aí a criança está gerando excedente mas digamos assim quando a criança está indo para a escola não está trabalhando está estudando ela não está gerando excedente ela está consumindo excedente então aqui eliminando os casos de criança que está trabalhando que não existe muito no Brasil mas a criança que está estudando e indo para a escola ela está consumindo o excedente que é produzido pela família pelos pais agora para encerrar esse slide resumindo essa palavra improdutiva é uma palavra muito carregada de significado ninguém gosta de ser chamado de improdutivo improdutivo tem uma conotação popular muito negativa mas percebam que o que eu estou dizendo aqui é estritamente relacionado à teoria então a gente tem a definição clara produtiva gera excedente e improdutivo não gera excedente e portanto consome o excedente então não tem nada moral não existe nada ético não existe nada de hierarquia se é bom o que é bom o que é pior o que é melhor não existe julgamento moral aqui é uma questão estritamente teórica então para deixar claro as atividades improdutivas elas consomem o excedente produzido pelas atividades produtivas mas elas podem ter efeitos benéficos e em muitos casos elas tem efeito benéfico por exemplo as atividades improdutivas elas podem aumentar a produtividade do trabalho nas atividades produtivas como é o caso dos serviços públicos então por exemplo no Brasil a gente tem serviços públicos como o SUS por exemplo então se o SUS está funcionando bem vai aumentar a saúde da população população saudável é a população que trabalha melhor porque o trabalhador que é saudável ele é mais eficiente ele é mais produtivo do que um trabalhador doente é uma questão muito simples então se você tem um sistema de saúde público que aumenta a saúde da população população saudável é a população mais produtiva mais eficiente a pessoa vai trabalhar mais quem fica doente quem tem problema de saúde é difícil conseguir ser tão produtivo com problemas físicos e doenças na média eu estou falando então por exemplo o SUS idealmente ele funcionando ele providencia um bem público muito grande ao país e ele aumenta a produtividade das pessoas nas atividades produtivas um outro exemplo é o mercado financeiro a função básica do mercado financeiro é criar dinheiro do nada e dinheiro que é criado do nada é chamado de crédito então a função do mercado financeiro é o que eles fazem o tempo todo é criar crédito é criar dinheiro do nada você cria poder de compra do nada e isso permite com que as empresas e muitas delas são empresas produtivas isso permite com que essas empresas investam e cresçam no capitalismo se não existe crédito não existe crescimento é quase impossível no capitalismo você gerar crescimento sem crédito porque para gerar crescimento você tem que ter um poder de compra novo que ainda não existe na sociedade e quem permite você ter um poder de compra maior do que a renda já existente é o crédito então o crédito ele é a essência do investimento então sem crédito não tem investimento é muito difícil ter crescimento no capitalismo sem um crédito e o crédito ele vem do mercado financeiro e o mercado financeiro na teoria clássica é classificado como improdutivo mas isso tem um efeito positivo é uma atividade improdutiva mas tem efeito positivo porque os bancos criam crédito as empresas produtivas pegam esse crédito e vão investir e vão contratar pessoas e tal e a economia cresce como o crescimento no capitalismo é um efeito colateral do investimento das empresas e do estado então as atividades improdutivas são necessárias para as atividades produtivas então não existe uma hierarquia do que é mais do que é melhor do que é pior mas as atividades improdutivas são necessárias como por exemplo se você pegar um modo de produção doméstico os pais os adultos eles geram um excedente e os bebês eles consomem um excedente não dá para você fazer uma hierarquia entre adulto e criança porque o bebê um dia vai ser adulto também então não tem nada moral não tem não uma hierarquia mas o que a gente faz com esses dados de matriz no seu produto é calcular justamente quais são as proporções do que é produtivo e improdutivo vou passar agora para a parte dos corolários do Marx então daqueles axiomas daqueles quatro axiomas o Marx ele tira algumas implicações vou explicar as implicações disso o primeiro corolário que o Marx tira daqueles axiomas essa é uma coisa sabida já não tem não tem nada de muito original para falar sobre isso mas acho bom enfatizar que 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 no Marx a origem do lucro está no está no mais valor mais valor ou mais valia e o mais valor é o valor do trabalho produtivo não remunerado então o tempo de trabalho total do trabalho produtivo pode ser dividido em duas partes a parte que é remunerada e a parte que não é remunerada a parte que não é remunerada a parte do o tempo de trabalho produtivo não remunerado é no 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 arcabouço marxista é a origem do mais valor e o mais valor é a origem do lucro né é rapidamente assim a forma como eu resumo isso é o que a gente paga para trabalhar o que você paga para trabalhar o que eu pago para trabalhar a razão pela qual nós estamos empregados é que nós pagamos para trabalhar e o que você paga para trabalhar é a origem do lucro do empregador e é uma ideia muito simples é uma ideia básica do marxismo que o tempo total de trabalho produtivo se divide em duas partes a parte remunerada e a parte não remunerada eu para simplificar essa história eu digo que trabalho não pago ou trabalho não remunerado é o que você paga para trabalhar e é por isso que a gente por que você recebe uma oferta de emprego porque o empregador sabe que quando você trabalhar você vai pagar para trabalhar e o que você paga para trabalhar é a origem do lucro a definição de valor adicionado né em inglês value added esse value added que é o que o PIB tenta medir né esse valor adicionado algumas pessoas dizem valor agregado o que foi agregado de valor a definição é o valor total produzido né o valor total produzido menos o valor dos insumos produtivos então se você pegar o valor total do que é produzido e subtrair o valor dos insumos produtivos a gente chega no conceito de valor adicionado esse valor adicionado ele pode ser subdividido em dois componentes o primeiro componente como eu mencionei antes é o trabalho produtivo não remunerado que é a origem do mais valor ou da mais valia né e portanto do lucro o segundo componente é o trabalho produtivo remunerado então novamente o valor adicionado é o valor total menos o valor dos insumos produtivos e esse valor adicionado ele pode ser decomposto em dois em dois elementos o primeiro elemento é trabalho produtivo não remunerado que é a origem do mais valor e o trabalho produtivo remunerado que é o valor da força de trabalho então a gente tem essa terceira igualdade que o valor adicionado é igual a soma do mais valor mais o valor da força de trabalho tá então o valor da força de trabalho é o trabalho produtivo remunerado e o mais valor é o trabalho produtivo não remunerado aí o Marx ele define a taxa de mais valor ou taxa de mais valia como mais valor dividido pelo valor da força de trabalho o que dá no mesmo equivalente a trabalho produtivo não remunerado dividido por trabalho produtivo remunerado tá certo agora a questão é a seguinte a taxa de mais valor ela é uma taxa de exploração só que ela é a taxa de exploração dos trabalhadores produtivos tá então taxa de mais valor ou taxa de mais valia é a taxa de exploração do trabalho produtivo estou enfatizando isso porque os trabalhadores improdutivos eles também são explorados só que eles não produzem valor tá então o trabalho improdutivo também é explorado mas não gera valor então a gente pode definir uma taxa de exploração do trabalho improdutivo e é o lucro das atividades improdutivas dividido pelo trabalho improdutivo remunerado certo então a taxa de exploração do trabalho improdutivo é o que você vê na tela e a taxa de exploração do trabalho produtivo é a taxa de mais valor aí o o que o Marx faz é pegar aqueles axiomas eles têm aí ele tem as consequências dos axiomas que são os corolários e aí que é essa parte que interessa para o paper ele desenvolve várias hipóteses então o Marx ele vai vai desenvolver uma série de hipóteses sobre o desenvolvimento do capitalismo e sobre o futuro do capitalismo também né porque algumas coisas o Marx ele intuiu assim mas ele de fato não observou ele não viveu o suficiente para para ter uma evidência empírica de que aquilo de fato acontecia né então por isso que eu chamo de hipótese né porque agora já se passaram 150 anos a gente tem uma disponibilidade de dados que é incomparavelmente superior ao que o Marx tinha na época em que ele estava vivo né então a primeira hipótese que ele desenvolve com base naqueles axiomas e nos corolários que ele desenvolveu dos axiomas a primeira hipótese dele é que essas tecnologias intensivas em capital e poupadoras de trabalho que as empresas adotam por conta da competição essas tecnologias elas aumentam a composição orgânica do capital né então eu vou usar COK para a composição orgânica do capital e a definição é o valor do capital constante dividido pelo valor da força de trabalho que é o capital labor ratio só que nesse caso esse capital labor ratio é do trabalho produtivo então é o capital total né o valor do capital total dividido pelo valor do trabalho produtivo então ele é um um quociente né capital trabalho capital labor ratio ele é um quociente capital trabalho só que ele é em relação ao trabalho produtivo porque o trabalho produtivo na teoria marxista é a fonte do valor e é a fonte do mais valor essas aí outra hipótese que ele que ele tira é que essas tecnologias intensivas em capital e poupadoras de trabalho elas diminuem relativamente a necessidade do trabalho produtivo e o trabalho produtivo é a fonte do valor então o que a tecnologia está fazendo é tentando cortar custo para a empresa só que ela faz isso diminuindo a necessidade da fonte do mais valor por causa da tecnologia intensiva em capital e poupadora de trabalho a composição orgânica do capital tende a subir mais rápido do que a taxa de mais valor no longo prazo essa é uma hipótese do Marx por que que ele fala isso o que eu consigo entender do pensamento do do Marx é o seguinte ele via várias tendências e contratendências só que no longo e no longuíssimo prazo o que dá a entender lendo Marx é que na cabeça dele o componente tecnológico no longo e no longuíssimo prazo ia dominar o componente da exploração porque como a taxa de lucro é é um quociente né é mais valia dividido pelo pelo valor do capital investido ele é um quociente então você tem um fator que aumenta o numerador e você tem um fator que aumenta o denominador e na cabeça do Marx no longuíssimo prazo o que acontece é que o efeito tecnológico do denominador ele vai ser maior do que o efeito de exploração do numerador então é por isso que ele pensa que a taxa de média de lucro vai cair no longo prazo exatamente porque ele acha que a composição orgânica do capital e a composição orgânica do capital é a forma como Marx media a intensidade do capital intensity a intensidade do capital ou a relação entre capital e trabalho então quando as empresas estão investindo em tecnologias que são intensivas em capital e poupadora de trabalho que é o que a gente vê na realidade não sempre porque tem alguns casos que o trabalho é tão barato mas tão barato que a empresa prefere usar trabalhador do que usar máquina então por exemplo você vai nos Estados Unidos no posto de gasolina não tem frentista mas no Brasil tem então no Brasil tem frentista e nos Estados Unidos não tem por quê? porque no Brasil a mão de obra é tão barata que o cara o dono do posto pode colocar frentista para trabalhar no posto isso não vai ser um grande custo para ele mas nos países desenvolvidos não existe frentista da mesma forma como não existe cobrador de ônibus eles já mecanizaram tudo então essa hipótese do Marx ela é observada em várias circunstâncias mas não é sempre que ela é observada então não é sempre que isso ocorre existe uma certa pressão para que isso ocorra mas em alguns países o trabalho é tão desvalorizado tão barato que é melhor empregar pessoas do que empregar máquinas especialmente em países que tem muita gente desempregada ou subempregada então é isso o resumo da história é esse na cabeça do Marx no longo e no longuíssimo prazo o componente tecnológico tende a dominar o componente da exploração e aí o que acontece é isso a taxa média de lucro tende a cair no longo prazo com o avanço tecnológico porque a taxa de lucro é definida como a razão entre mais valor e o valor do capital constante que foi o capital investido então o que dá na mesma se você dividir o numerador e o denominador pelo valor da força de trabalho você vai chegar que a taxa média de lucro é a taxa de mais valor dividido pela composição orgânica do capital e na cabeça do Marx o denominador ele vai subir e a taxa de mais valor também vai subir só que ele achava que a questão tecnológica ia dominar então o denominador vai crescer mais rápido do que o crescimento do numerador e aí a média a taxa de lucro média vai cair então aí o que acontece como no longo prazo a tendência da taxa de lucro das empresas é cair as empresas elas vão fazer tudo o que elas podem pra que isso não aconteça só que elas tem que investir nessa tecnologia você pode falar assim ah então peraí se essa empresa investe nessa tecnologia e a taxa de lucro cai é só parar de investir nessa tecnologia a questão é que elas não tem essa opção porque é a própria competição pra cortar custo e conseguir market share que leva as empresas a investirem nessas tecnologias então essa opção de não investir nessa tecnologia praticamente não existe a não ser que a empresa se torne um monopolista absoluto e aí ela pode ter essa opção mas em geral isso não acontece então essa opção de não adotar a tecnologia intensiva e capital intensiva em capital e poupadora de trabalho em geral não existe essa opção não existe por causa da competição feroz que existe no mercado então o que acontece se o Marx tiver certo e tiver essa tendência a declinar da taxa de lucro as empresas elas vão tentar se defender então o que elas vão tentar fazer elas vão tentar aumentar a taxa de exploração pra tentar compensar essa queda na taxa de lucro então vai ter uma tendência da taxa de mais valor ou a taxa de exploração dos trabalhadores produtivos em aumentar por que? por que a empresa está sempre tentando aumentar a taxa de exploração dos funcionários? por que? se esse argumento estiver certo porque existe uma tendência da taxa de retorno cair então a empresa ela precisa explorar cada vez mais os funcionários pra impedir ou retardar essa queda na taxa de lucro então a hipótese seria de que a taxa de mais valor ela tende a subir no longo prazo então a gente agora vai ver isso como é que fica empiricamente porque não necessariamente o Marx está certo é o que eu te falei é uma teoria tem hipóteses tem axiomas e aí a gente tem que fazer o trabalho empírico pra ver se se é o caso ou não então um breve resumo do que eu falei das hipóteses do Marx sobre o longo ou longuíssimo prazo a razão capital ou trabalho produtivo tende a aumentar então a razão capital trabalho produtivo tende a aumentar o que é o mesmo a composição orgânica do capital tende a subir a taxa de exploração do trabalho produtivo tende a aumentar a composição orgânica do capital tende a aumentar mais rápido do que a taxa de exploração do trabalho produtivo então as duas estão aumentando só que o denominador na cabeça do Marx é o efeito tecnológico e o efeito tecnológico no longo prazo vai ser maior do que o efeito do aumento na taxa de exploração então a taxa média de lucro ele tende a cair à medida que os países se desenvolvem essa é uma hipótese do Marx ele fala de várias contratendências e por exemplo o capital vai ficando mais barato você tem barateamento do capital você tem aumentos da taxa de exploração você tem aumentos das exportações para alguns países mas ele coloca isso como uma uma hipótese uma uma predição dele que quanto mais o capitalismo se desenvolver mais a taxa média de lucro vai cair o que a gente achou de evidência usando esses dados de 43 países durante 15 anos é que é que o Marx estava correto por isso que eu escrevi o que eu escrevi no slide que a evidência obtida com dados da economia global de 2000 e 2014 mostra desculpa que Marx estava certo mas sujeito a importantes modificações então agora vou explicar no que ele estava certo e o que precisa ser alterado nas hipóteses dele então vamos lá vamos fazer um um resumo aqui dos resultados empíricos eu vou começar então essa afirmação anterior que eu tinha de que o Marx estava certo em relação à economia mundial mas sujeito a importantes modificações eu tenho dois slides de resultados nesse primeiro slide eu vou focar nos agregados globais considerando todos os países juntos e no próximo slide eu vou olhar para as diferenças entre países e intra-países dentro de cada país então como eu disse agora são as evidências a partir dos agregados globais então eu pego os valores estimados para todos os países que estão nas moedas locais aí eu vou converter para dólar usando o dólar de taxa de câmbio de mercado eu não uso PPP porque acho que PPP é mais para é mais para medir fazer uma comparação de padrão de vida em geral o PPP está associado a padrão de vida e comparação de padrão de vida através dos países através no sentido de uma cross-section você está comparando os países e padrão de vida aí você pode usar dólar PPP mas para esse tipo de trabalho de matriz em sumo-produto é melhor usar o dólar de mercado a taxa de câmbio de mercado então o que a gente faz é isso a gente pega os valores dos países a gente converte tudo para dólar e aí a gente soma e acha o agregado global e a gente começa a calcular as categorias marxistas no agregado global como se o mundo inteiro fosse um país então uma economia integrada global mesmo a primeira coisa que a gente acha é que a taxa de lucro global média essa taxa de lucro é uma média ponderada pelo tamanho de cada país claro a taxa de lucro global cai justamente pelo que o marx imaginava que é a composição orgânica do capital sobe e ela sobe mais rápido do que a subida na taxa de exploração então a taxa de exploração sobe e a composição orgânica do capital também sobe só que a composição orgânica do capital sobe mais rápido do que a taxa de mais valor então o denominador cresce mais rápido do que o numerador e portanto a taxa média de lucro global cai nesse período de 2000 a 2014 outra coisa que a gente acha que foi uma uma coisa interessante que eu só descobri fazendo esse paper essa é uma das vantagens de você conseguir fazer um paper livre eu não tinha nenhum interesse digamos assim comercial nem nada ninguém estava me pagando para fazer nada simplesmente eu e o Hichabi o Hichabi como arma a gente decidiu fazer esse estudo e falava vamos ver o que dá não tinha nenhum interesse assim a gente não tinha que entender não tinha que atender a interesse de ninguém então quando a gente faz esse tipo de pesquisa que é livre a gente pode achar o que quiser e a gente mostra o que a gente achou e esse foi esse segundo item que eu coloquei na tela é uma coisa interessante porque a gente não achava que isso ia acontecer nos dados a gente achava que porque o PIB mundial você pode dividir entre a parcela dos salários e a parcela dos lucros e a literatura econômica está cheio de estudo mostrando que a parcela dos salários cai e a parcela dos lucros sobe no PIB mundial e isso vale para os Estados Unidos acho que para a América Latina também mas certamente para a Europa para a Inglaterra para o Japão Austrália os países europeus então em todos esses países a parcela dos salários do PIB cai e a parcela dos lucros sobe a gente falou bom a gente vai achar a mesma coisa aí o que a gente fez quando a gente converteu tudo para dólar e calculou os agregados globais a gente percebeu que a parcela dos salários não sobe e também não cai ela fica constante nesse período de 2000 e 2014 e só que a gente demorou um pouco para entender mas aí a gente achou resposta e a resposta é a China então o que manteve a parcela dos salários constante no valor adicionado global foi a China porque esses estudos empíricos que mostram que a parcela dos salários caiu eles em geral excluem a China do estudo só que o que a gente encontrou é que os salários que desapareceram da Europa e desapareceram dos Estados Unidos e do Japão eles reapareceram na China então na China a massa salarial aumentou e aumentou muito muito inclusive nesse período a taxa de exploração na China na verdade caiu então a massa salarial na China ela cresceu em termos de tamanho absoluto porque o país cresceu muito e se industrializou e para o PIB per capita da China a parcela dos salários lá é muito maior do que dos outros países para aquele nível de PIB per capita então o que aconteceu foi isso a parcela dos salários que desapareceu dos países que se desindustrializaram ela reapareceu no país que mais se industrializou que foi a China então no agregado global a parcela dos salários não caiu ela ficou constante e a razão foi justamente foi a China então foram duas coisas a industrialização da China e esse deslocamento do capital produtivo para a Asa essa realocação do capital produtivo em direção à China então assim nos dados estritamente falando a parcela dos salários ela cai ela cai nos nossos dados ela cai ela cai 2.5 pontos percentuais isso dá mais ou menos 4.4% de queda só que quando você vai olhar para os estudos a gente está falando de quedas muito maiores então nos nossos dados em 15 anos a parcela dos salários ela caiu só que ela caiu muito pouco então quando você olha no gráfico ela é praticamente constante estritamente falando ela não é constante ela caiu 2.5 pontos percentuais mas comparado com o que é encontrado na literatura de Estados Unidos Europa e Japão 2.5 pontos percentuais é realmente muito pouco perto do que o pessoal encontra que é muito mais então é isso o resumo da história foi a industrialização da China e a desindustrialização dos outros países o que nós encontramos também é esse rápido deslocamento da produção de valor adicionado e do estoque de capital produtivo para a China porque a gente está mensurando tanto fluxo de valor produção de valor valor adicionado e a gente está medindo também esse deslocamento do estoque de capital produtivo que é o estoque de capital nas atividades produtivas e o que a gente vê é um rápido e imenso deslocamento em direção à China em 2014 já nove anos atrás a China já era o país com o maior estoque de capital produtivo do mundo e era o segundo país em termos de valor adicionado em atividades produtivas o primeiro Estados Unidos mas no quesito estoque de capital produtivo a China já em 2012 eu acho já era o país com o maior estoque de capital produtivo do mundo mais que os Estados Unidos em termos de valor adicionado em atividade produtiva era o segundo então o que a gente observou foi o seguinte as atividades produtivas pensando globalmente as atividades produtivas elas cresceram em países que ganharam peso na economia global como foi o caso da China e as atividades improdutivas elas cresceram mais em países que perderam peso na economia global como foi o caso dos Estados Unidos da Europa Ocidental e do Japão então lembre-se disso eu vou retomar esse ponto no slide seguinte as atividades produtivas elas cresceram em países que ganharam peso na economia global e as atividades improdutivas elas cresceram nos países que perderam que perderam peso na economia global então a atividade produtiva está crescendo na China e a atividade improdutiva está crescendo o resto para ficar mais fácil de memorizar então de 2000 a 2014 olha o que a gente acha as atividades produtivas produtivas isso para o nível global cresceram mais rápido do que as atividades improdutivas no nível global então no nível global o produtivo cresce mais rápido do que o improdutivo e isso ocorreu em termos de volume de receita estoque de capital e também volume de emprego então lembre-se disso no nível no agregado global o produtivo cresce mais rápido do que o improdutivo eu estou colocando ênfase nisso porque no próximo slide eu vou te mostrar que dentro dos países acontece o contrário no nível global acontece o contrário disso que é que o produtivo cresce mais rápido porque de novo é feito da China então vamos para o slide seguinte que é onde eu tenho o primeiro gráfico aqui para mostrar para vocês o que estava acontecendo com os países então o eixo do Y nos quatro gráficos mede a parcela de cada país que eu escolhi aí a parcela de cada país no mundo na economia mundial então o eixo do Y são as porcentagens então 0.10 é 10% 0.20 é 20% aquele é o market share aquele é o peso de cada país na economia global e o eixo do X são os anos de 2000 e 2014 e aí você tem os países a linha azul é Estados Unidos esse marrom escuro é o Japão Alemanha é o laranja meio escuro ali também Inglaterra cinza China vermelho Índia é o verde escuro e o Brasil é o verde claro porque esses países porque eu escolhi porque eu escolhi tá mas na 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 essas porcentagens que estão aí elas são calculadas como porcentagens do total de 43 países tá é esses países estão na tela porque eu escolhi porque eu achei que eu era o que eu queria colocar na em evidência e aí foi uma decisão nossa assim como autores do payback então no topo à esquerda a gente tem valor adicionado nas atividades produtivas tá então aquilo é fluxo de valor e na esquerda embaixo a gente tem o estoque de capital em atividades produtivas então ali a gente tem uma variável de estoque direito superior a gente tem o a receita líquida né de de atividades improdutivas e direito embaixo a gente tem o gráfico do estoque de capital improdutivo né estoque de capital em atividades improdutivas então o que a gente observa é isso a linha vermelha é a China ela ela cresce exponencialmente e vai comendo a faixa de mercado dos outros países né os Estados Unidos tá em queda ali você vê a queda dos Estados Unidos que é a linha azul você vê uma queda muito muito grande do Japão é uma queda da Alemanha do Reino Unido e um crescimento exponencial da China você vê também um crescimento do Brasil e da Índia eu fiz um trabalho no caso do Brasil isso não tá no paper né eu fiz no meu computador mesmo então uma coisa que eu observei é que esse crescimento do Brasil aí já que a gente tá falando em português aqui então vamos falar um pouco do Brasil veja que o Brasil é a linha verde clara né ali embaixo veja que eu tô utilizando o conceito de atividades produtivas né então não necessariamente é manufatura pode ser outra coisa produtiva e no caso do Brasil o que cresceu no Brasil mesmo não foi a manufatura na verdade a manufatura caiu no Brasil o que cresceu muito no Brasil foi a agricultura e mineração inclusive pelo próprio crescimento chinês então como a China foi se industrializando e demandando cada vez mais insumos e comida o Brasil virou um produtor e um exportador de insumos pra China e um exportador de comida pra população asiática então isso não tá no gráfico que eu tô mostrando pra você pra vocês isso tá nos slides que eu tô fazendo pra outro é um outro paper que eu tô preparando e aí eu consegui fazer uma decomposição setorial e ficou muito claro assim que o que tá crescendo no Brasil não é manufatura o que aconteceu foi isso foi um efeito China sobre o Brasil que aumentou muito tanto o preço quanto o volume dos setores da agricultura e da mineração né então nesse gráfico a parcela do Brasil tá subindo mas não é de produção manufatureira e lá no lado direito a gente tem reinando ali em primeiro lugar disparado os Estados Unidos que é a linha azul então a receita líquida de atividades improdutivas e o capital improdutivo é onde Estados Unidos reina sem nenhum competidor ainda a sua altura e ali é basicamente tamanho do Estado exército nessa linha azul no gráfico da direita acima e no gráfico da direita embaixo então ali tá o tamanho do exército tá toda a infraestrutura pública tá as rendas do conhecimento e as finanças né então basicamente finança renda do conhecimento e exército né o Estado então ainda os Estados Unidos não tem um competidor global no que tange as atividades improdutivas se bem que ali você pode ver um crescimento da China cresceu mas ainda realmente tá muito muito longe de alcançar os Estados Unidos isso até 2014 que é um é onde os dados vão né é desculpa tinha esquecido de colocar os as etiquetas dos países eu devia ter apertado o botão antes aqui mas agora você tem as etiquetas pra pra ver os países desculpa eu devia ter apertado antes eu fiz preparei as etiquetas em casa aqui com o nome dos países e e esqueci de apertar o botão mas é isso que eu tinha falado né nenhuma surpresa é agora vamos dar uma olhada aqui nos resultados entre os países e dentro dos países né entre e intra países é eu vou dizer se o país é rico ou pobre simplesmente usando PIB real né ajustado pra inflação per capita em dólar tá então o país rico é um país que tem um PIB real per capita em dólar alto então os países ricos eles tem uma composição orgânica do capital menor do que os países pobres e os países ricos eles tem uma taxa de mais valor menor do que os países pobres tá isso aqui então é comparando o país desenvolvido com o país subdesenvolvido então a taxa de exploração nos Estados Unidos ela é menor do que a taxa de exploração no Brasil por isso que as pessoas querem imigrar do Brasil para os Estados Unidos e não ao contrário tá então em geral os trabalhadores eles querem migrar de um lugar que tem autoexploração para um lugar que tem menor exploração e a taxa de exploração nos Estados Unidos é bem menor do que a do Brasil então as pessoas querem ir do Brasil para os Estados Unidos ou querem ir por exemplo do Brasil para a Europa porque na Europa a taxa de exploração é muito menor do que no Brasil então a taxa de exploração ela também pode explicar fluxos imigratórios entre os países porque em geral as pessoas querem um padrão de vida melhor e um padrão de vida melhor está associado a taxa de exploração menor que são justamente os países ricos né então só que a composição orgânica do capital também é menor nos países ricos e por que isso acontece porque tanto a taxa de mais valor quanto a composição orgânica do capital são quocientes e o que vai no denominador desses quocientes é o valor da força de trabalho nos países ricos o valor da força de trabalho é muito maior do que o valor da força de trabalho nos países pobres e portanto esses quocientes vão cair por quê? porque o denominador está crescendo muito então a composição orgânica do capital cai porque os salários são mais altos nos países ricos e a taxa de mais valor também cai nos países ricos em relação aos pobres por quê? porque a remuneração do trabalho é maior muito maior tá então é isso que eu coloquei na próxima linha essa queda ocorre essa queda da composição orgânica do capital e da taxa de mais valor essa queda ocorre porque a remuneração do trabalho produtivo é muito maior nos países ricos tá é por isso que as pessoas querem migrar pra lá então o que a gente achou a conclusão disso é o seguinte a desigualdade entre cidadãos de países ricos e pobres é maior do que a desigualdade entre ricos e pobres dentro dos países tá então a desigualdade de cidadania domina a desigualdade de classe tá é porque digamos assim no marxismo clássico né é a fonte da desigualdade a principal fonte de desigualdade é é é a exploração a exploração é uma relação de classe entre quem produz o mais valor e quem se apropria do mais valor essa desigualdade de classe que é criada pela pela propriedade privada dos meios de produção só que a digamos assim a gente conseguiria explicar a desigualdade do mundo baseado em desigualdade de classe se todos os países tivessem o mesmo PIB per capita então se todos os países tivessem o mesmo nível de desenvolvimento a principal fonte de desigualdade seria a desigualdade de classe só que o mundo não é assim o mundo não tem todo mundo com o mesmo PIB per capita você tem países como a Índia que tem um PIB per capita muito baixo Bolívia e existem países que tem PIB per capita muito elevado como por exemplo Luxemburgo Suíça Noruega Suécia esses países estão nos dados que eu estou utilizando então o que acontece é o seguinte se você pegar a diferença entre um indiano e um suíço é uma diferença estratosférica e essa desigualdade entre os países ela acaba sendo tão grande tão grande que ela é maior do que a diferença entre pobres e ricos dentro dos países então por exemplo as pessoas dizem assim o Brasil é um país muito desigual verdade só que o mundo é mais desigual ainda do que o Brasil por quê? porque no mundo você ainda tem as desigualdades entre os países e por enquanto essa desigualdade de cidadania ela ainda é maior do que a desigualdade de classe imagina assim numa situação hipotética imagina que um dia todos os países no mundo tem o mesmo nível de desenvolvimento o mesmo PIB e o real per capita aí o que vai explicar a desigualdade entre ricos e pobres vai ser a desigualdade de classe mas enquanto tiver essas desigualdades muito grandes entre os países provavelmente que vai acontecer isso a desigualdade de cidadania entre países vai ser maior que a desigualdade de classe dentro dos países e aí o que a gente acha é que os países desenvolvidos os países ricos eles têm taxa de lucro menor do que os países pobres então o país pobre tem taxa de lucro maior e o país desenvolvido tem taxa de lucro menor agora por que isso acontece? uma das razões que eu falei é a remuneração do trabalho a remuneração do trabalho nos países ricos ela é maior muito maior do que os países pobres o que a gente achou outra coisa também o que a gente achou foi que nos países ricos tem um estoque de capital improdutivo muito maior comparado com os países pobres e esse também é um dos componentes que faz com que a taxa de lucro média caia é esse volume bastante grande de capital improdutivo então o que acontece é o seguinte à medida que os países se desenvolvem ficam mais ricos as atividades improdutivas crescem mais rápido do que as atividades produtivas lembra que no nível global eu falei que era o contrário por isso que eu falei para vocês memorizarem o que eu tinha dito no final do slide anterior no nível global a atividade produtiva cresce mais rápido do que a improdutiva só que conforme os países vão ficando mais ricos e se desenvolvendo a atividade improdutiva vai crescendo mais rápido do que a atividade produtiva e isso ocorre em termos de receita bruta receita líquida e estoque de capital e emprego então o que acontece apesar do crescimento mais rápido das atividades improdutivas dentro dos países o deslocamento do capital produtivo para a China foi tão grande que as atividades produtivas cresceram mais rápido do que as atividades improdutivas no agregado global de novo é o efeito da China porque o que a gente vê nos dados é conforme os países vão ficando ricos você tem cada vez mais capital improdutivo mais atividades improdutivas só que no agregado global está acontecendo o contrário e a resposta é a China qual que é a razão disso é a China o deslocamento do capital produtivo para a China foi tão grande o crescimento da China foi tão grande que a China foi só a China sozinha foi suficiente para reverter a tendência dos outros países então os outros países estão fazendo o que eles estão fazendo que é se desindustrializar como a China está se industrializando os outros países estão se desindustrializando e esse processo é muito forte a China conseguiu reverter no agregado global uma tendência dos outros países que é aumentar o capital improdutivo agora sobre a robustez dos resultados porque a gente tem só 15 anos de dados ainda que a gente tenha 56 setores e 43 países mas eu acho que existem alguns aspectos do nosso banco de dados que tem robustez sim apesar de serem só 15 anos o primeiro é o seguinte esses anos entre 2000 e 2014 foram um período de forte globalização e aprofundamento das cadeias globais de valor e os nossos dados pegam isso porque a gente está usando matriz insumo produto global então a gente tem 43 países e 56 setores dentro de cada país então a gente consegue ver os fluxos de valor dentro dos países e os fluxos de valor entre setores diferentes de países diferentes tudo isso está na matriz insumo produto global então a gente consegue mensurar a globalização com essas matrizes insumo produto globais e a gente consegue mensurar o próprio aprofundamento das cadeias globais de valor em 2001 a China se tornou membro da OMC então bem no começo da nossa série que a gente começa em 2000 já em 2001 a China entra para a OMC e aí ela decola ela simplesmente decola como market share de fatia de mercado e aí muito mais hoje do que na época do Marx o capitalismo hoje ele é um sistema de produção verdadeiramente global na época do Marx isso não era verdade o Marx ele morava em Londres e ele tinha observado o desenvolvimento e a industrialização da Inglaterra e depois também casos de industrialização tardia como foi por exemplo o caso da Alemanha então naquela época a Alemanha era um país tardio e era isso que o Marx observava ele estava em Londres vendo o desenvolvimento principalmente do norte da Inglaterra a região de Manchester que foram o que estava observando era isso era a primeira revolução industrial do século XVIII e depois a revolução industrial do século XIX as várias as várias fases só que o sistema na época dele ele estava se globalizando mas ele não era ainda verdadeiramente global porque você tinha uma grande parte do mundo que não estava inserida muito bem nessa produção capitalista mas hoje está o modo de produção capitalista se espalhou pelo mundo inteiro é muito difícil achar algum lugar no mundo que não tenha o modo de produção capitalista então como eu disse antes os nossos dados eles derivam de matrizes insumo-produto globais que cobrem 56 setores dentro de cada um dos 43 países essas matrizes insumo-produto globais elas refletem os fluxos de valor entre setores do mesmo país e também refletem os fluxos de valor entre países entre setores de países diferentes setores diferentes de países diferentes então portanto a gente consegue quantificar a gente consegue mensurar essas cadeias globais de valor e a gente consegue mensurar o próprio processo de globalização como eu expliquei antes a gente usa quatro diferentes classificações de atividades produtivas e produtivas e os nossos resultados são robustos porque as tendências não mudam o que muda é só o nível das variáveis então os nossos resultados são robustos para quatro classificações diferentes do que é produtivo e produtivo então o que eu escrevi ali entre as diferentes classificações de atividades produtivas e produtivas apenas os níveis das variáveis mudam as tendências e os resultados que a gente achou eles permanecem os mesmos quando se muda a classificação a gente também percebeu nos dados que os resultados que a gente encontrou são robustos à inclusão da remuneração do trabalho por conta própria por que isso é importante porque oficialmente essas contas nacionais e esses dados que os países entregam para as Nações Unidas eles na sua maioria eles mensuram a remuneração do trabalho formal porque quando você tem a remuneração do trabalho formal você sabe quanto que a empresa tem de receita você sabe quanto que ela paga para os funcionários então não tem muito segredo o problema é que países pobres tem um contingente muito grande de self-employment de trabalhador por conta própria então quanto mais pobre o país mais informal é o mercado de trabalho mais informal é o mercado de trabalho e aí o que acontece é que cria um problema nas estatísticas porque isso eu vi nos dados foi muito claro se você pegar países como Indonésia e Índia a proporção da população no mercado informal é gigantesca é três vezes do que é no Brasil é muito muito grande é três vezes pior do que no Brasil então a gente pensou o seguinte a gente vai ter que ajustar a taxa de exploração a taxa de lucro a composição orgânica para todo esse pessoal porque se você pegar os dados como eles são aí não tem salário para trabalhador por conta própria não tem salário porque o cara não recebe um salário então o salário dele não aparece nas contas nacionais então o que a gente fez foi o seguinte a gente usa a gente faz uma imputação uma imputation e aí a gente coloca um salário para os trabalhadores por conta própria e aí a gente ajusta todas as variáveis taxa de lucro composição orgânica taxa de mais valor taxa de exploração para o trabalhador por conta própria e quando a gente faz isso muda muito a situação por exemplo na Indonésia e na Índia porque as estatísticas estatísticas oficiais só contemplam o trabalho dos setores formais o pessoal que tem carteira assinada como a gente diz no Brasil então para o trabalhador informal a gente tem que imputar um valor para o salário dele e quando a gente faz esse ajuste as coisas mudam bastante mas nos nossos dados nos nossos dados em painel a gente tem todas as variáveis com o trabalho por conta própria o self-employment e a gente tem as mesmas variáveis sem esse ajuste para o self-employment então aí a gente consegue ver qual que é o efeito dessa imputação do trabalho da remuneração do trabalho por conta própria e o que a gente acha é que os nossos resultados não mudam então os nossos resultados eles são totalmente robustos a inclusão dessa remuneração do trabalho por conta própria então agora vou passar para a parte da metodologia explicar um pouquinho bom rapidamente algumas questões metodológicas então como eu mencionei antes a nossa fonte principal dos dados é a World Input Output Database e esse banco de dados tem dois componentes que são as matrizes em sumo-produto e também tem uma segunda parte que são o que eles chamam de Social Economic Accounts SEA e a diferença é que no primeiro componente que são as matrizes em sumo-produto a gente tem basicamente as matrizes em sumo-produto para 43 países são matrizes globais com 56 setores para cada um para cada ano e no Social Economic Accounts a gente vai ter os dados de estoque de capital de remuneração do trabalho volume de emprego self-employment então então aqui vou colocar na tela só para resumir essa parte então ambas as partes tanto as matrizes em sumo-produto quanto as Social Economic Accounts são dados para os mesmos 56 setores para cada um dos 46 países de 2000 a 2014 a parte das matrizes em sumo-produto são matrizes globais para 56 setores 56 setores em 43 países isso dá mais ou menos 2.500 linhas por 2.700 colunas em cada ano para cada ano e no Social Economic Accounts a gente tem como eu mencionei os dados de estoque de capital de salários volume de emprego self-employment para os mesmos 56 setores em 43 países e o que a gente faz é pegar todos esses dados tanto o Social Economic Accounts como as matrizes em sumo-produto e a gente vai estimar as atividades produtivas e improdutivas a partir de ambos os componentes do banco de dados e aí no final a gente vai consolidar todas essas variáveis que a gente calcula em formato de painel e aí a gente calcula quase 400 variáveis para cada país e é importante ter esse formato de painel porque aí a gente consegue fazer trabalho estatístico incluindo econometria porque quando está em formato de painel a gente consegue porque os dados eles não vêm em formato de painel eles vêm em formato de matriz em sumo-produto não dá para fazer trabalho estatístico com matriz em sumo-produto naquele formato você tem que passar para o formato de painel e a gente calcula essas variáveis marxistas a gente faz isso para cada país e a gente também faz isso no agregado global como eu disse somando convertendo tudo para dólar e somando em dólar e aí a gente desenvolveu essa parte foi minha eu desenvolvi todo o software escrito no R que está com mais de 7 mil linhas de código que automatiza absolutamente tudo todos os gráficos todas as tabelas todas as etapas dessa dessa transformação dos dados para categorias marxistas e aí se o se o nosso paper for publicado um dia e aqui dedos cruzados espero que que o paper seja seja publicado a gente vai publicar o código inteiro que a gente escreveu no R no GitHub aí as pessoas vão poder poderão desculpa as pessoas poderão baixar esse código fonte e fazer o trabalho estatístico então elas vão poder baixar os nossos dados e vão poder baixar o código fonte que eu escrevi no R para fazer esse paper e aí a parte principal que o software faz é a seguinte a gente pega as matrizes insumo produto e aí a gente vai calcular o valor total e o valor adicionado das atividades produtivas de cada país em cada ano e a gente vai pegar também e calcular a receita total e a receita líquida das atividades improdutivas de cada país em cada ano como que a gente faz isso então a principal estimação que a gente faz é essa da equação que está na tela que que teoricamente é uma coisa simples mas na prática é bem bem difícil de fazer isso porque a gente está fazendo isso para o mundo inteiro então é o seguinte value added value added é o valor adicionado isso se refere às atividades produtivas por isso que tem o PA ali aquele PA então a gente vai calcular value added nas atividades produtivas de cada país só que como a gente faz isso a gente vai pegar o gross output que é que é a receita bruta o produto bruto das atividades produtivas e a gente vai deduzir os insumos que se originam em atividades produtivas somente então note que o valor adicionado ele está definido em relação a PA que é productive activities então a gente pega o gross output que é o total value produzido nas atividades produtivas só que quando a gente deduz a gente vai deduzir os productive inputs que eles estão vindo das atividades produtivas então essa aqui que é a parte complicada essa parte aqui que é a parte complicada que é calcular a gente tem que pegar todas as receitas e ver o que é atividade produtiva e improdutiva isso aqui não é muito complicado essa parte aqui não é muito complicada o problema é a segunda parte aqui porque a gente tem que fazer isso com todos os insumos e a gente tem que ver qual que é a origem dos insumos então se os insumos se originam em atividades produtivas eles são classificados como insumos produtivos eles estão vindo de atividades produtivas só que se os insumos estão vindo de atividades improdutivas aquilo veja que quando a gente deduz aqui a parte produtiva o que vai acontecer com os insumos que se originam em atividades improdutivas eles automaticamente vão passar para o value added isso faz total sentido porque na teoria marxista e na teoria clássica a fonte originária do valor que existe nas atividades improdutivas é o valor adicionado das atividades produtivas então essa equação ela faz total sentido porque os insumos que se originam em atividades improdutivas eles está vendo que eles não estão sendo subtraídos aqui o que significa que eles permanecem no value added eles permanecem no valor adicionado e é por isso que essa equação é feita dessa forma a gente pega a receita total das atividades produtivas e quando vai deduzir os insumos a gente deduz só os insumos que se originam em atividades produtivas o que significa que os insumos originados em atividades improdutivas eles passam para automaticamente eles passam automaticamente para o cálculo do value added e é justamente isso que a gente quer a gente quer que a fonte do valor que foi capturado pelas atividades improdutivas ela é o value added das atividades produtivas então essa equação aqui faz total sentido e aí a gente faz algo simétrico para as atividades improdutivas então a gente vai calcular o net income que é a receita líquida das atividades improdutivas então vai ser a receita bruta das atividades improdutivas menos os insumos que se originam em atividades improdutivas para ficar simétrico e aí a gente consegue comparar os dois dá para comparar os dois a gente consegue comparar esses dois aqui dá para comparar esses dois aqui também porque a gente já vai ter as estimativas deixa eu só voltar aqui eita como é que volta pera só um minutinho aqui como é que faz para agora voltou e aí os dois testes de robustez que a gente faz é o primeiro teste de robustez como já mencionei antes são essas quatro classificações diferentes do que é produtivo e do que é improdutivo e o segundo teste de robustez é que a gente compara todos os resultados usando e tirando a remuneração do trabalhador por conta própria e a gente encontra que os resultados são robustos essa é a lista de países que estão incluídos então a gente tem Austrália, Áustria, Bélgica, Bulgária, Brasil, Canadá, Suíça, China, Chipre, República Tcheca, Alemanha, Dinamarca, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Reino Unido, Grécia, Croácia, Hungria, Indonésia, Índia, Irlanda, Itália, Japão, Coreia do Sul, Lituânia, Luxemburgo, Látvia, México, Malta, Holanda, Noruega, Polônia, Polônia, Portugal, Romênia, Rússia, Eslováquia, Eslovênia, Suécia, Turquia, Taiwan e Estados Unidos e nas matrizes em sumo produto a gente tem essa região endógena aqui que é chamada resto do mundo e aqui na tela agora a gente tem a tabela 2 que é justamente são as quatro os quatro casos são as quatro classificações do que é produtivo e do que é improdutivo então a minha classificação preferida é o caso 1 que a gente chama de baseline com renda do conhecimento então esse é o nosso caso benchmark aqui com renda do conhecimento então nas atividades produtivas a gente vai encontrar agricultura pesca mineração manufatura construção reparo de equipamento manutenção transporte telecomunicação geração de energia tratamento de água aí tem todos os serviços produtivos a parte de educação e de saúde que foram privatizados e os trade margins também nas atividades improdutivas a gente colocou nesse caso 1 a classificação 1 a gente colocou administração federal estadual e municipal gastos com defesa como exército seguridade social a gente colocou também finanças e seguros isso faz parte da tradição marxista e aí o real estate activities que são as taxas imobiliárias só lembrando que construção é construção construção e manutenção é atividade produtiva quando a gente coloca o real estate aqui são só os intermediários imobiliários o pessoal que ganha comprando e vendendo imóveis mas a construção dos imóveis ela faz parte das atividades produtivas e aí nas atividades improdutivas a gente coloca também como eu expliquei antes a produção de conhecimento de informação e aí aqui nas atividades excluídas a gente exclui as atividades dentro dos as atividades domésticas que não digamos não são atividades de mercado esse foi um pedido de um dos pareceristas do paper passar ao invés de colocar isso aqui como improdutivo colocar essas atividades domésticas como na verdade excluído o cálculo o caso 2 ele é idêntico ao caso 1 com uma exceção que é a renda do conhecimento então a única diferença entre o caso 1 e o caso 2 é que no caso 1 a renda do conhecimento faz parte da atividade improdutiva e e no caso 2 é a produção do conhecimento ela vai ela volta para a parte produtiva então a gente criou o caso 1 e o caso 2 só para ver qual que é o impacto da gente classificar a produção do conhecimento como improdutivo né então por isso que a gente tem o caso 1 e o caso 2 é só para ver o efeito diferencial da renda do conhecimento né então é isso que está acontecendo aqui é para ver a diferença entre o caso e outro é então essa é a única diferença é a renda do conhecimento que daqui ela está aqui ela está no improdutivo e no caso 2 ela está no no produtivo no caso 3 a gente tem o marxismo convencional que é o que você encontra na maioria da literatura marxista então a gente tem essas mesmas atividades produtivas aqui a renda do conhecimento está com uma atividade produtiva né não a renda do conhecimento mas a produção de de informação e de conhecimento está na parte produtiva mas a gente tem outras coisas por exemplo aqui o trade margin né que é como fala em português é varia de atacado é é colocado nas atividades improdutivas claro na economia clássica no marxismo claro que essas atividades né o variajo e o atacado são atividades de circulação e portanto são improdutivas é claro que elas são improdutivas do ponto de vista marxista só que o que acontece na prática quando a gente vai medir as coisas e fazer as ativações as atividades nas matrizes em sumo produto elas não são medidas em preços de mercado tá as matrizes em sumo produto elas são construídas em termos de basic prices preços básicos e preço básico não é preço de mercado preço básico é o preço de mercado menos o que é chamado aqui de trade margin que é atacado e varejo menos os impostos sobre valor adicionado por exemplo ICMS tá então quando a gente se você vai para o cálculo do PIB o PIB ele inclui imposto sobre valor adicionado e ele inclui essas atividades aqui como atacado e varejo porque ele está em preço de mercado só que as matrizes em sumo produto elas não são calculadas em preço de mercado elas são calculadas em preços básicos tá então é por isso que no caso 1 a gente coloca o trade margin como produtivo não porque não é que trade é produtivo não é esse o ponto é que como as matrizes em sumo produto são calculadas com base em basic prices o basic price ele exclui o trade margin então a gente inclui de volta o trade margin no caso 1 porque a gente fala não aquilo é parte do valor da mercadoria que foi capturado na esfera da circulação mas a origem daquela margem tá no valor no valor produzido pelas atividades produtivas mas de qualquer forma como em geral o trade margin faz parte do improdutivo no caso 3 a gente coloca ele de volta lá no na parte do improdutivo o caso 4 é um caso fictício que eu decidi criar só pra ver o que acontece se eu classificar vou classificar tudo como produtivo menos a administração estadual desculpa estatal então administração federal municipal estadual exército seguridade social nesse caso 4 continuam como produtivo e todo o resto é classificado como produtivo eu fiz isso não tem assim uma justificativa teórica pro caso 4 mas eu só queria criar um caso extremo pra ver o que acontece nos dados então esse próximo slide aqui ele faz um resumo do que é a matriz insumo produto original lembra que é tudo calculado com basic prices preços básicos não preços de mercado então o que é uma matriz insumo produto global você tem aqui deixa eu ativar a canetinha aqui então aqui nas linhas você vai ter 56 indústrias pra cada um dos 43 países tá então você vai listar aqui as 56 indústrias do país 1 aí vai ter o país 2 país 3 até o 43º país então são as mesmas 56 indústrias dentro de cada um dos 43 países tá e você tem isso aqui nas linhas e aí você vai ter a mesma digamos disposição dos nomes aqui você vai ter nas colunas tá então as colunas vão fazer a mesma coisa elas vão pegar o primeiro país e listar as 56 indústrias tá daquele país aí ela vai indo país 2 país 3 país 4 até o último país que é o 43º e aí a gente vai ter as 56 indústrias do último país tá então a gente vai ter uma matriz que é simétrica ela tem o mesmo número de linhas e colunas tá só que a gente tem as linhas e colunas adicionais aí a matriz já não fica então essa matriz aqui ó ela é simétrica tá essa matriz aqui ela é simétrica ela tem o mesmo número de colunas e linhas só que a gente tem essas linhas adicionais aqui e aí tem essas colunas adicionais aqui que deixam a matriz assimétrica então o que a gente vai calcular aqui a gente vai calcular o total dos insumos né aqui isso já vem calcular aí tem o valor adicionado e depois a receita bruta que é o produto bruto aqui de cada setor e se você somar tudo você vai chegar no produto bruto global ou que tem aqui em cima o value global que é o valor adicionado global então o que isso mostra isso mostra por exemplo aqui a indústria 1 em geral é agricultura então aqui mostra como que a agricultura do país 1 manda coisas para a agricultura do país 1 ou para a mineração que é a segunda indústria do primeiro país ou para a 3 eu acho que já é a manufatura né então por exemplo como que ou por exemplo como que a manufatura indústria 3 está mandando insumos para a agricultura daquele país indústria 1 ou para a indústria 2 do mesmo país ou para a indústria 3 do mesmo país só que essa matriz também mostra como que esse insumo aqui está indo para os outros países né então esse insumo que sai daqui desse país essas são as cadeias globais de valor tá esse insumo ele sai e ele pode ir para outros países então ele pode ir para a agricultura desse país ele pode ir para a pesca desse país ele pode ir para a manufatura desse país ele pode ir para o estado que comprou nesse país aqui entendeu então essas são as cadeias globais de valor você mostra por exemplo aqui no país 43 né o país 43 é é os Estados Unidos né é o último país na lista então por exemplo aqui é a indústria 3 que sei lá a manufatura nos Estados Unidos ela vai alimentar os seus ela vai ela vai mandar né produtos é para os Estados Unidos que é o país 43 mas também vai mandar para os outros países né por exemplo o país 1 aqui então nessa matriz insumo-produtos você consegue ver todas essas cadeias globais de valor né e como a gente tem esses 56 setores dentro de cada um dos países eu consigo classificar as atividades aqui do que é produtivo do que é improdutivo e eu consigo classificar eu consigo quebrar essas matrizes que tem aqui em matrizes menores e classificar os insumos de acordo com a origem desses insumos né eu consigo ver se o insumo está se originando em atividades produtivas ou se originando em atividades improdutivas então no próximo slide aqui a gente tem a matriz insumo-produto global transformada para categorias da economia política clássica que é produtivo e improdutivo então essa é a primeira essa é a primeira etapa do software né é fazer isso aqui então a gente vai identificar é quando você tem um insumo-produtivo indo para uma atividade produtiva quando você tem um insumo-produtivo indo para uma atividade improdutiva quando você tem um insumo-improdutivo indo para uma atividade produtiva e insumos-improdutivos indo para atividades improdutivas e a gente faz isso simplesmente para todos os países para cada ano porque essa matriz inteira aqui ela é de um ano então cada ano vai ter uma matriz dessa né Essa é a matriz transformada já. Então, quando eu consigo fazer essa decomposição dos insumos, eu também consigo fazer a classificação do valor adicionado e do gross output para produtivo e improdutivo. E aí eu consigo calcular tudo. Essa é a parte mais difícil do software. Então, quando eu faço isso, o resto fica mais fácil. Essa realmente foi a parte mais difícil. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui para... para o ponteiro do mouse. Aí, no final, a gente vai consolidar todos os resultados, todas as variáveis em formato de painel. E aí a gente vai ter os países... O painel é feito assim. Você tem o país aqui 56 vezes... Não, desculpa. Você tem o país aqui 15 vezes, que é o número de anos. Desculpa, o país é repetido 15 vezes, que é o número de anos. Então, você tem todos os países, cada ano. E aí você tem as 400 variáveis aqui nas colunas. Então, no final, o software gera esse painel aqui. Só que ele gera um painel para cada caso. Então, caso 1 tem um painel, caso 2 tem outro painel, caso 3 tem outro painel, caso 4 tem outro painel. Bom, vamos dar uma olhada agora nos resultados e nos gráficos. Tá bom? Então, aqui eu vou começar com os primeiros gráficos. Isso aqui é a economia global. Então, todos os países estão convertidos para dólar. E aí a gente soma tudo e acha os agregados globais. Então, esse primeiro gráfico é a taxa de lucro mundial. A linha marrom escura é a taxa de lucro sobre o capital total. Essa é, digamos, a taxa a qual o Marx se referia. A taxa de lucro global, que é mais-valia ou mais-valor sobre o estoque de capital total. Tem uma tendência declinante. Você viu que, no gráfico aqui, a taxa de lucro, ela tem uma queda muito grande durante a crise de... Deixa eu ligar a canetinha aqui. Ela atinge um pico aqui antes da crise de 2008, a grande crise financeira. E aí ela afunda, ela se recupera um pouco, mas continua caindo. Então, do começo até o fim, existe uma tendência de queda na taxa de lucro global. E aí, para comparar, a gente colocou essa outra taxa aqui, que é esse laranja mais clarinho, que é mais-valia dividida pelo capital privado. Então, a gente exclui, como está escrito aqui, a gente exclui os ativos do governo. E para ver, se o governo ia... Se tirando o governo do estoque de capital, que é um estoque de capital bastante grande, o estoque de capital do governo, você ia mudar a tendência da variável. E não mudou. O que muda é o nível da variável. Então, você tem um salto para cima, que é simplesmente a gente diminuir o denominador, diminuindo o denominador. O quociente sobe. Então, a taxa de lucro do capital privado, ela é maior, simplesmente porque o denominador é menor, mas a tendência declinante é a mesma. É uma tendência negativa. E... E só muda o nível da variável. Não muda a tendência. No próximo gráfico, a gente tem a taxa de mais-valia, ou a taxa de mais-valor global. Essa é a taxa de exploração dos trabalhadores produtivos. Houve uma subida nessa taxa. Isso aqui era a parte que o Marcos previa, que a taxa de mais-valia tem uma tendência a subir. Tem uma tendência a subir, pelas razões que eu já apontei antes. E ela estava subindo mesmo, até chegar na crise financeira. E depois da crise, a grande crise financeira de 2007, 2008, a taxa de exploração cai. Por quê? Porque é mais-valia realizada. É mais-valia realizada sobre o valor da força de trabalho. Como você tem uma crise de realização aí, no sentido que está caindo a demanda também. Então, como está caindo a demanda, você não vai conseguir realizar tanta mais-valia. Então, a taxa de mais-valia realizada, porque lembra o que a gente está medindo? É a taxa de mais-valia realizada. Como a economia estava implodindo, a taxa de mais-valia realizada vai cair também. Então, a taxa de mais-valia caiu. A taxa de mais-valor caiu. Ela tentou se recuperar aqui, mas mais estagnou. Isso acontece nos três gráficos. Então, ela estava crescendo, nesse período aqui, como o Marcos previu que ela ia crescer. Mas depois da crise, ela cai e fica estagnada. E aí, lembrando, essa taxa de lucro... Desculpa. Essa é a taxa de exploração global dos trabalhadores produtivos. Está aqui. É a taxa global de mais-valia, considerando o mundo inteiro como uma economia. E aí, no próximo gráfico, a gente tem a composição orgânica do capital. E a gente apresenta ela de duas formas. Então, a linha escura aqui, que está subindo, ela é a composição orgânica do capital total. O total é produtivo, mas improdutivo. E ela vai subindo. Ela vai subindo. Acho que ela sobe aqui uns... Acho que uns 17%. Esqueci a porcentagem correta, mas está no paper lá. Ela sobe uns 17% aqui, nesse período. E a linha laranja, mais clarinha, ela é a composição orgânica só do capital produtivo, excluindo o capital improdutivo. Então, essa diferença aqui é o capital improdutivo, esse gap aqui, essa lacuna. E o que acontece aqui? As duas estão subindo. Então, a composição orgânica do capital produtivo está subindo. Que é essa aqui. E a composição orgânica do capital total também está subindo para o mundo. Essa é a composição orgânica do mundo. Do mundo. Do mundo inteiro. E ela sobe. Isso aqui é exatamente o que o Marx predizia. No sentido... Não predizia o futuro, mas no sentido que ele apontava como uma consequência da competição entre as empresas. Então, o Marx falava a competição entre as empresas vai gerar essa tendência às empresas quererem adotar tecnologias que são intensivas em capital e poupadoras de trabalho. Então, a relação capital-trabalho vai subir, ela tende a subir. E essa é justamente a composição orgânica do capital. Quando eu calculei a composição orgânica do capital para a economia global, eu encontrei isso. Que realmente as duas linhas vão subindo e vão subindo o tempo todo. Tá bom? Você pode ver que entre os quatro casos as linhas sobem e só mudam o nível. Como eu disse antes, as tendências não mudam. O que muda é somente o nível das variáveis. Nesse gráfico aqui, a gente tem a decomposição do valor adicionado. Então, a gente pega o valor adicionado global e vai ver as parcelas dos seus componentes. Então, uma coisa que a gente pega aqui é o valor da força de trabalho. Excluindo, excluindo o trabalhador por conta própria. É essa linha aqui. No caso 3. Ou no caso 1 que a gente gosta. Essa aqui. É a linha marrom escura. Esse é o valor da força de trabalho como porcentagem do valor adicionado global. Aí eu falo assim, mas vamos lá e vamos ajustar esse valor da força de trabalho para o trabalhador autoempregado, para o conta própria. E aí a gente salta para essa linha laranja. É a linha laranja aqui. Então, esse gap aqui entre o laranja claro e o laranja escuro é exatamente o trabalhador por conta própria em atividades produtivas. Aqui são porcentagens do global, do valor adicionado global. A linha laranja é a receita líquida das atividades improdutivas. essa linha essa linha verde aqui, desculpa. Acho que eu estou falando muito, estou ficando cansado aqui, desculpa pessoal. De falar tanto eu vou ficando cansado também. A linha laranja desculpa, a linha laranja a linha verde escura é a o quanto que representa digamos assim, quanto que do valor adicionado pelas atividades produtivas vai para sustentar atividades improdutivas? E a resposta é a linha é a linha verde. Tá bom? Então, de novo, a linha verde escura mensura quanto que das atividades produtivas vai para sustentar atividades improdutivas. Tá bom? Tem gente que diz assim, tem muita gente que diz que as atividades improdutivas elas vão ser digamos assim financiadas, mantidas pela mais valia ou mais valor das atividades produtivas. Mas eu não acho que isso é correto. Eu não acho que a relação é de receita líquida improdutiva para mais valor produtivo. Eu acho que a relação não é essa. A relação é de receita líquida improdutiva para valor adicionado produtivo. Não é mais valor, é valor adicionado. Porque tem várias atividades improdutivas cuja origem da receita está nos salários produtivos, que é o valor da força de trabalho. Então, por exemplo, se você compra um software, você vai numa loja ou faz download da internet do Microsoft Windows e você paga... Eu não sei no Brasil quanto está custando, mas aqui em Londres o Microsoft Windows novo custa 150 libras. 150 libras. Isso aí dá tipo 800 reais. Não sei quanto está o câmbio agora, mas chutando aí dá uns 800 reais. Aí você vai lá e você compra. Então, quando você compra para usar para você o Windows 11, que aqui é 150 libras, você está usando o seu salário, você está usando isso aqui, o valor da força de trabalho para manter uma atividade improdutiva que é a produção do software. Está certo? Então, a receita daquela atividade improdutiva está saindo do seu salário que é produtiva, ele não está saindo do mais-valor. Agora, se uma empresa está usando o software Windows 11 para rodar os seus computadores, aí tudo bem, aí a receita da Microsoft está vindo da mais-valia de uma empresa produtiva. Mas isso não é necessariamente o caso o tempo todo, pode sair do salário também. Então, por isso que eu acho que a comparação correta entre receita líquida improdutiva e valor adicionado produtivo. A comparação não é com a mais-valia, com o mais-valor. Nessa tabela aqui, que é a tabela 3, que a gente tem no paper, é um resumo de todos os resultados. Aqui a gente faz regressões. Então, a gente tem os 4 casos aqui. Então, a gente pega, acho que são 13 variáveis que tem aqui. A gente pega essas 13 variáveis e no nível global, são todas variáveis agregadas para a economia global no período de 2000 a 2014. E aí a gente simplesmente faz uma regressão com uma tendência linear e vê o sinal da inclinação da tendência, se é positivo ou se é negativo e aí a gente coloca as estrelinhas para ver o nível de significância. Eu acho que nesse caso o nível de significância não é muito importante porque a gente não está mensurando nenhum efeito causal aqui. Então, isso aqui é econometria, mas não é uma econometria de causalidade. Isso aqui não é inferência. A gente não está querendo fazer inferência. Porque, rapidamente, inferência significa identificar e mensurar causalidade. Inferência é identificar e mensurar mecanismos causais. Isso aqui não é um mecanismo causal. O que a gente está fazendo é a gente está pegando essas variáveis marxistas e fazendo uma regressão no nível global com uma tendência linear e a gente vai ver o sinal. Então, isso aqui não é causalidade. Isso aqui a gente só quer ver a tendência das variáveis ao longo do tempo, em 15 anos. E o que a gente vê foi o que eu já falei para vocês, por exemplo, que a primeira variável é a taxa de mais-valia ou taxa de mais-valor e a tendência é positiva. Então, ela aumenta ao longo do tempo. A composição orgânica do capital, que é essa aqui, ela também aumenta e ela aumenta mais. Pode ver que esse número é maior do que a da taxa de mais-valor e, portanto, a taxa de lucro no capital total tem uma tendência negativa. O número é negativo e aí tem outras coisas que você pode olhar na tabela como, por exemplo, essa aqui que eu queria olhar muito para ver que é esse aqui que é a renda do conhecimento. Então, veja que a renda do conhecimento só aparece no caso 1, que é o primeiro caso aqui, ela só aparece no caso 1. Então, o que eu achei aqui? Que no agregado global a tendência é que a parcela da renda do conhecimento na economia global está decrescendo. Veja que o sinal é negativo. E, novamente, é o efeito da China. A China que, na minha opinião, está julgando esse símbolo aqui para o sinal para o campo negativo. E aí, a gente pode ver aqui, por exemplo, capital, estoque de capital improdutivo, subprodutivo, tendência negativa. E aí, vai indo. Vai indo aí. Vai trabalhador, emprego e tal. Então, o que a gente vê aqui? Que, no geral, o improdutivo está crescendo mais devagar do que o produtivo. A única exceção é isso aqui. É quando considera volume de emprego incluindo o trabalhador por conta própria. O que significa esses números positivos aqui? Eles indicam que a maioria da geração de emprego informal, informal, de self-employment foi em atividades improdutivas. Esse é um dos resultados que sai dessa tabela. Então, a maioria da criação de trabalhadores improdutivos, desculpa, a maioria da criação de trabalhadores por conta própria foi para trabalhar em atividades improdutivas. por isso que esse número aqui é positivo. E é isso. Então, a gente consegue ver essas coisas. Por exemplo, essa comparação do caso 1 com o caso 2 mostra qual é a influência da renda do conhecimento e no caso 1 a gente consegue ver diretamente que a renda do conhecimento como parcela das atividades improdutivas está decrescendo. Tá bom? Então, é isso. A primeira tabela é isso. É um resumo das tendências dessas 13 variáveis aqui no tempo. Então, agora eu vou passar para a discussão entre países e dentro dos países. Tá bom? Então, essa é a próxima sessão aqui. Então, vamos dar uma olhada agora nos dados, nos gráficos e na tabela que vai mostrar um pouco melhor o que está acontecendo entre os países e dentro dos países. Então, basicamente a ideia é o seguinte, até agora a gente viu o agregado global e agora eu vou fazer essa decomposição dos agregados globais entre os componentes entre os países e os componentes intra-países. Tá bom? Então, vamos dar uma olhada. Então, no primeiro gráfico aqui, a gente tem a taxa de mais valor que é a taxa de exploração dos trabalhadores produtivos. cada ponto no gráfico é um país, mas como que a gente faz isso? Muito simples, a gente tira a média no tempo dentro de cada país, plota no gráfico e aí tem a linha de regressão e então no eixo do Y aqui é a taxa de mais valor que é a taxa de exploração dos trabalhadores produtivos. Nós temos os quatro casos novamente. E aí, no eixo do X o que a gente tem aqui é PIB real ajustado para a inflação per capita em dólar. E aí a gente pega o log para linearizar os dados, eles ficam mais, fica melhor, nesse caso é melhor usar PIB per capita real em dólar em log para dar uma linearizada nos dados. E aí o que acontece é que a inclinação da curva ela dá para a gente esse é o between estimator e a estimativa da inclinação dessa curva é justamente uma semi-elasticidade porque esse eixo do Y aqui ele está ele é a variável que a gente quer é um quociente mas ele está em nível a variável está em nível mas é um quociente e aqui o eixo do X ele está em log então como o eixo do X está em log e o Y está em nível a estimativa da inclinação aqui da reta é uma semi-elasticidade então a gente faz essa linearização e cada ponto aqui como eu falei então essa aqui é acho que essa aqui é Eslováquia então Turquia veja que na Turquia e no México a taxa de exploração é nesses dados na média são as maiores do mundo o México aqui aparece como o país com a maior taxa de exploração dos trabalhadores produtivos e se você olhar aqui esses países são todos países ricos Luxemburgo CHE Suíça Dinamarca aqui o Reino Unido aí Japão França Estados Unidos por que as pessoas querem migrar para país rico porque no país rico a taxa de exploração é muito menor pega aqui o México e pega aqui por exemplo Japão Dinamarca a taxa de exploração no México é muito maior por isso que mexicano quer migrar para os Estados Unidos e não o contrário não é americano querendo migrar para o México é uma questão muito simples o trabalho vai para onde as condições trabalhistas são melhores e tá então aqui a gente tem a Índia e aqui a Indonésia lembrando que tudo isso aqui que está na tela é corrigido para a existência de trabalhador por conta própria eu falei disso antes em países como Indonésia e Índia a proporção de trabalhadores por conta própria trabalho informal por exemplo é muito 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 alta muito alta então se a gente não fizer essa correção para o trabalho informal a Índia e a China a Índia e a Indonésia eles aparecem lá em cima disparado como a taxa de exploração mais alta do mundo dava 473% né mas quando a gente fez a correção para o mercado quando a gente fez a imputação do salário para o mercado informal aí elas caíram para cá né e aí o México ficou em primeiro lugar então então é isso então por exemplo se você comparar aqui na Japão e lembrando que isso aqui é mais-valia realizada tá é mais-valia realizada sobre remuneração do trabalho do trabalho produtivo então por que que cai né por que que a tendência é é negativa aqui é simplesmente pelo que eu falei antes país rico tem remuneração do trabalho mais alta e aí a taxa de né esse estimador between né entre entre países então a tendência é quanto mais mais desenvolvido o país maior a remuneração do trabalho e menor é a taxa de mais-valia é passando aqui para o próximo gráfico essa é a composição orgânica do capital produtivo novamente a tendência negativa né então quanto maior o PIB real per capita em dólar menor menor tá é a composição orgânica do capital produtivo tá e país pobre país mais pobre tem composição orgânica do capital mais alta porque é um efeito do denominador né que é que é a remuneração do trabalhador produtivo então é isso o efeito do denominador acaba dominando então país pobre tem salário mais baixo a composição orgânica do capital é mais alta e país rico tem uma composição orgânica do capital mais baixa porque a remuneração do trabalho produtivo é muito 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 mais alta vamos olhar aqui o próximo gráfico que é a taxa de lucro média né é a taxa de lucro sobre o capital total e temos o mesmo padrão de novo né país pobre tem taxa de lucro mais alta e país rico tem taxa de lucro mais baixa né pode ver que aqui todos os países que estão aqui são países desenvolvidos e todos eles tem taxa de lucro na média mais baixa do que a taxa de lucro dos países em desenvolvimento tá bom e o que a gente descobriu fazendo esse trabalho é que a gente tem dois efeitos um efeito é que que país rico tem tem salários mais altos né essa é uma explicação para que era taxa de lucro mas o que a gente a gente fez a gente trabalhou bastante com os dados né para chegar a essa conclusão e a conclusão que a gente chegou é que na verdade por exemplo se a gente excluir o capital improdutivo essa reta aqui que é negativa ela fica ela fica ela fica horizontal então isso foi um teste que a gente fez né a gente pegou essa reta porque veja que aqui é a taxa de lucro sobre o capital total a gente falou assim tá bom vamos fazer a taxa de lucro do capital produtivo aí a reta ela fica horizontal eu tô com dificuldade de fazer uma reta horizontal aqui com o mouse mas ela fica horizontal quando é o capital produtivo então o que que tá acontecendo quando a gente inclui né essa diferença aqui quando a gente inclui o capital improdutivo essa reta aqui horizontal ela passa a ser declinante então o que tá fazendo a taxa de lucro cair entre os países é na verdade o crescimento do capital improdutivo então os países mais ricos que estão aqui eles têm muito mais capital improdutivo do que os países pobres tá e é por isso que a taxa de lucro tá caindo entre os países lembrando isso é um between estimator né então por que que país rico tem taxa de lucro mais baixa a resposta que a gente achou é porque o país rico tem mais capital improdutivo porque quando a gente tira o capital improdutivo essa reta aqui ela fica horizontal tá isso tá no paper a gente explica isso no paper então então é isso é a importância do capital improdutivo é muito grande porque é ele que acaba derrubando a taxa de lucro entre os países tá bom esse é o último slide que eu tenho finalmente chegamos ao fim é e imagino que os meus ouvintes estão parcialmente conscientes ainda parcialmente inconscientes é essa tabela 4 do paper é a última tabela do paper e a última da minha apresentação e aqui o que a gente faz é o seguinte a gente vai pegar as mesmas variáveis marxistas da outra tabela lembra a tabela 3 a tabela 3 ela tinha 13 variáveis marxistas e são essas mesmas variáveis que aparecem aqui só que na tabela 3 a gente pegava os agregados globais e via qual era a tendência de 2000 a 2014 aqui a pergunta é diferente a gente vai pegar os agregados globais e a gente vai dividir entre o que a gente chama de between effects que vem da literatura econométrica e o within effects então a gente usa digamos essas propriedades de painel dos nossos dados porque a gente construiu um painel de 43 países e quando você tem painel você tem a possibilidade de fazer econometria utilizando as técnicas de painel e uma técnica básica da econometria de painel é separar os efeitos fazer essa decomposição entre o que é between entre entidades e within intra entidade em muitos casos o que está acontecendo entre países é o contrário do que está acontecendo dentro dos países por isso que é importante fazer essa decomposição do que é entre países e do que é dentro dos países então só para dar um exemplo aqui vamos pegar a taxa de eu não vou fazer isso com todas as variáveis só vou fazer isso com algumas vamos pegar aqui a taxa de lucro sobre o capital total então o que a gente vê aqui a gente vê que dentro tá isso aqui ó dentro dos países que é esse número aqui dentro dos países a taxa de lucro está caindo e entre os países como a gente viu naquele gráfico ela também cai então ela cai entre os países tá então o que é esse menos 0.027 isso aqui mostra que país rico tem taxa de lucro menor do que país pobre tá porque a variável independente tá aqui desculpa eu esqueci de falar a variável independente é o log é igual o gráfico ali igual o gráfico é o log do PIB real per capita em dólar tá essa variável é x é a variável independente lembrando que eu não estou fazendo inferência tá isso aqui não é inferência isso aqui não é identificação e nem mensuração de mecanismos causais tá isso aqui é uma decomposição de tendências globais entre dois componentes o componente entre países e o componente intra países tá isso é uma decomposição de tendências isso aqui não é inferência tá então para quem gosta de econometria ela vai falar assim ah mas o estimador é viesado tá a gente pode entrar na discussão técnica eu não acho que esse estimador é viesado mas é mas o objetivo negativo aqui não é mensura causalidade tá o primordial aqui é fazer uma decomposição entre efeitos entre efeitos intra países e a gente observa esse mesmo comportamento da taxa de lucro pra todos os casos que a gente estimou tá vendo pra todos os quatro o caso um o caso dois o caso três e o caso quatro tá bom então a gente vê que os números são sempre negativos o que significa o primeiro número negativo que é o between mostra que taxa de lucro em país rico é menor do que a taxa de lucro em país pobre e o irina estimator mostra que a taxa de lucro tá caindo dentro dos países tá dentro dos países e aí você pode analisar aí como você quiser as outras variáveis por exemplo aqui a composição orgânica do capital total ela tende a ser positiva tanto entre como é intra países tá do capital total porque inclui o capital improdutivo essa aqui é a composição orgânica do do capital produtivo tá do capital produtivo então veja o que está acontecendo é o between estimator ele é negativo que é o gráfico que eu já mostrei pra vocês então como esse número aqui é negativo é aquela reta lá que tem inclinação negativa então o país rico tem composição orgânica do capital aqui né menor por isso que esse número esse sinal aqui é negativo quando sobe o PIB real per capita cai a composição orgânica do capital então o país pobre tem uma composição orgânica do capital maior do que os países ricos só que dentro dos países a composição orgânica do capital tá aumentando ela é positiva aqui o sinal aqui é positivo tá então dentro dos países como Marx previa tá isso aqui como Marx previa a composição orgânica do capital tá aumentando tá bom ela tá aumentando ó dentro dos países tá vendo aqui ó within estimator positivo within estimator positivo within estimator é positivo tá bom então não confundam o primeiro número aqui ele é negativo porque ele tá comparando o país pobre com o país rico tá e o segundo número ele tá ele tá ele tá tirando uma média dentro dos países tá e aí a gente faz isso com várias coisas vou mostrar mais uma aqui ó knowledge rents tá só aparece no caso 1 aqui ó knowledge rents o que que tá acontecendo com a renda do conhecimento ela está aumentando entre os países então país rico tem mais knowledge rent né mais renda do conhecimento do que país pobre só que ela tá aumentando dentro dos países também tá bom ó dentro dos países ela também cresce dentro dos países conforme os países se tornam mais mais desenvolvidos tá e aí tem várias outras coisas eu vou os slides estão disponíveis no meu site então vocês podem ver a tabela e tentar tirar as conclusões de vocês tá que eu tentei de vocês aí eu tentei fazer um resumo a única a última coisa que eu vou falar é o seguinte é isso aqui ó é o que tá escrito aqui esses estimadores between que estão nessa tabela eles 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 usam médias ponderadas tá é a gente tá usando weighted list squares tá são mínimos quadrados ponderados não é OLS não é ordinary list squares é não são mínimos quadrados ordinários a gente tá usando mínimos quadrados ponderados né e a ponderação essa média ponderada ela tem que ter um peso e o peso é o peso de exatamente o peso de cada país na produção de valor adicionado global tá porque porque que eu decidi fazer isso pela seguinte razão a gente tem 43 países só que os países são muito diferentes tem tamanhos muito diferentes então a gente tem países muito pequenos na amostra então por exemplo tem Chipre tem Malta que é uma ilha né Malta é sei lá tamanho de Campo Belo em São Paulo Malta é um lugar muito 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 pequeno só que nos dados é considerado como um país né porque é um país mas digo a China também é um país então você tem Malta China e Estados Unidos mas só que Malta é um lugar muito pequeno e Estados Unidos tem Estados Unidos tem Canadá tem Brasil tem países gigantescos então como é que você vai comparar Malta com Brasil tipo Brasil é milhões de vezes maior do que Malta então nesse caso eu fui contra fazer mínimos quadrados ordinários porque quando você faz mínimos quadrados ordinários você basicamente está dizendo o seguinte Malta é igual o Brasil ou Chipre é igual Estados Unidos igual no sentido de tipo você tem que ajustar reto aqueles pontos então você tem Lituânia que é um lugar pequeno você tem Canadá que é um lugar gigante você tem Rússia que é um lugar gigante então eu falei não, isso não é justo o certo é fazer uma média ponderada e a ponderação vai ser justamente o peso daquele país na produção de valor adicionado global então então esses números aqui eles estão refletindo e lembrando que como a China está crescendo muito o Japão está caindo a Alemanha está caindo Estados Unidos está caindo essas ponderações elas não são fixas tá então quando eu falo que elas são ponderadas elas são ponderadas pela participação do país na produção de valor adicionado global naquele momento do tempo no ano seguinte vai ser uma ponderação diferente então essa ponderação ela é dinâmica porque porque o peso dos países na economia mundial está diminuindo e como o peso dos países está desculpa estou ficando cansado de ficar tantas horas aqui o peso dos países no mundo está mudando de alguns países está diminuindo de outros países está aumentando então por exemplo a China ela passa de 5% para 20% do mercado mundial tá então significa que o peso da China está aumentando ao longo do tempo tá esse peso que eu estou utilizando nos números quadrados não é um peso fixo digo o número está fixo porque ele já existe já foi calculado mas se você pensar ao longo do tempo ele é dinâmico porque ele está mudando o peso está mudando conforme o país vai ganhando digamos poder de mercado ou vai perdendo fatia de mercado como foi o caso da Europa Ocidental do Japão e dos Estados Unidos tá bom esse é o meu último slide gostaria de agradecer quem ainda está vivo consciente e aguentou ouvir até agora então muito obrigado pela sua atenção espero que você tenha gostado e aprendido um pouco sobre economia política sobre marxismo e sobre como utilizar técnicas mais modernas de estatística de programação esse paper ele exigiu realmente muito 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 tempo para escrever o código no R eu passei muito tempo muitas madrugadas acordado porque a gente teve que inventar a metodologia na nossa cabeça aí teve que fazer o código que correspondia aquela metodologia então realmente foi um trabalho muito muito intenso de programação de concepção da metodologia porque esse foi o primeiro paper na história da economia política na história do marxismo que colocou categorias marxistas para a economia mundial e deu muito trabalho assim deu muito trabalho então a gente tinha trabalhos antes que que faziam inclusive trabalhos meus né que faziam estimações de categorias marxistas para os Estados Unidos mas mas ninguém tinha feito ainda estimação de categorias marxistas nesse volume de dados para a economia global então o paper não está publicado ainda mas é mas mas é isso que a gente desenvolveu no paper e tomara que ele seja publicado um dia porque realmente é o primeiro paper na tradução marxista que que calcula todas as categorias e faz todo esse trabalho empírico para a economia global e realmente deu como eu estava dizendo deu muito trabalho a parte de de programação de concepção da metodologia e checar se o método está correto porque a gente teve que criar o método né é tudo aquilo que eu falei de né origem destino dos insumos é pensar como que né e a gente ficou surpreso também com muitos resultados né algumas coisas que agora eu estou explicando de uma certa forma natural pra vocês quando eu vi os resultados pela primeira vez na tela do computador eles não eram intuitivos né falei saiu exatamente o contrário do que eu imaginava que ia sair né então exigiu também uma certa reflexão pra interpretar o que estava acontecendo porque algumas coisas realmente saíram ao contrário do que a gente imaginava né mas a gente aprendeu muito é fazendo esse paper o que eu apresentei aqui na verdade não foi tudo que está no paper o paper tem mais coisa ainda e mas eu espero que 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 alguma coisa tenha sido transmitida nessa apresentação por exemplo uma coisa que eu lembrei agora né que que está no paper mas a gente não eu não coloquei na minha apresentação é que eu comparo a mecanização de atividades produtivas e a mecanização de atividades improdutivas né e o que eu achei é que é mais fácil mecanizar atividades produtivas do que mecanizar atividades improdutivas porque porque atividades improdutivas elas são muito intensivas em trabalho elas são muito intensivas em trabalho por exemplo atividades educacionais né então educação é uma atividade muito e medicina também né são atividades que tem muito trabalho você precisa de trabalho e trabalho qualificado e essas atividades é é é muito difícil mecanizar esse tipo de trabalho é muito é muito difícil automatizar então então nos dados a gente vê que é mais fácil mecanizar atividade produtiva que está mais perto da manufatura né de coisas tangíveis do que mecanizar coisas mais intangíveis né que que está mais presente no setor de serviços né e essa é uma coisa que que está nos dados está no paper mas eu não incluí explicitamente na 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 minha apresentação né e mas é isso pessoal e a última coisa que eu ia dizer é que os slides estão disponíveis no meu site o endereço do meu site é tomasrota.com é .wordpress.com então se você dar uma passadinha lá você vai conseguir fazer um download desses desses slides e eu vou fazer a edição do vídeo né e aí eu vou colocar o o vídeo no no site também tá bom então muito obrigado pela sua atenção espero que você tenha aprendido aprendido um pouco e se você quiser dialogar no site você vai encontrar o meu e-mail pode me mandar um e-mail e vamos continuar o debate por por e-mail tá bom um abraço a todos e muito obrigado até logo tchau